Estar aberta a primeira reunião conjunta das Comissões de Defesa do Direito da Mulher e de Direitos Humanos da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência suspende a reunião por alguns minutos. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa e registra a presença das deputadas Amanda Teixeira e da deputada Nayara Rocha. E a deputada estadual Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, nesse momento presidindo também essa sessão. Para firmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura, processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões dessa Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. Acesse o canal Assembleia Fiscaliza para receber conteúdo exclusivo sobre reuniões no seu WhatsApp. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social no âmbito do Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas considerando o período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. A presidência registra e agradece a presença da excelentíssima senhora Alessandra Diniz Portela Silveira, secretária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Nossa colega, deputada Alê Portela. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica às parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A secretária de Estado de Desenvolvimento Social disporá de até 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa número 2.705 de 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares e as parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem inscrever-se pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada parlamentar poderá fazer interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o parlamentar ou a parlamentar que o interperou disporá de dois minutos para suas considerações finais. Os requerimentos decorrentes dessa reunião deverão ser apresentados na comissão temática, competente e serão apreciados nas reuniões ordinárias das comissões. Nesse momento, agradeço mais uma vez a presença e passo a palavra à excelentíssima senhora Alê Portela, que disporá de 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigada, deputada, presidente Ana Paula Siqueira, presidente dessa comissão. Muito boa tarde a todas e a todos que nos acompanham, aos servidores desta casa, aos telespectadores da TV Assembleia. Quero também deixar aqui um abraço e cumprimentar a todos os servidores da CEDESI, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que se fazem aqui presentes, em nome da secretária de junta, Mariana Pimentel. Uma alegria estar aqui nessa casa, retornando a esta casa e a esta comissão, onde eu tive o prazer de ser vice-presidente, juntamente com a deputada Ana Paula Siqueira, logo no meu primeiro ano como parlamentar da casa, está assumindo essa pauta, a pauta da CEDESI, uma pasta tão robusta, que envolve sete políticas, mas eu digo, Ana Paula, que envolve além de sete políticas. Nós temos muitos assuntos correlatos, é uma pauta intersetorial, uma pauta transversal do Estado, e que, em apenas duas semanas em que eu assumi, me surpreende a cada dia o acesso a direitos e garantias fundamentais que a pasta tem disponibilizado ao povo mineiro. E, com base nisso, preparei uma apresentação sobre o que foi desenvolvido desde então, pois não tivemos a última Assembleia Fiscaliza, então tive o cuidado de fazer esse recorte do último Assembleia Fiscaliza, julho de 2023, a junho de 2024, o período que foi feito esse recorte e análise de tudo que foi feito nesta secretaria. Bom, não tem como começar a falar da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado sem falar prioritariamente e primeiramente na Subsecretaria de Políticas dos Direitos da Mulher, que foi uma alteração trazida com a reforma administrativa, que mostra uma preocupação do Estado com a pasta e a defesa dos direitos da mulher mineira, e nós trouxemos aqui já o início de um funcionamento de uma subsecretaria na última Assembleia Fiscaliza, e agora com as demandas e com todas aquelas políticas que foram alcançadas desde então e os avanços que nós alcançamos. Bom, eu trago aqui os dados do CERNA, que é o Centro Risoleta Neve de Atendimento, em que, inclusive, a bancada feminina esteve presente, fazendo uma visita técnica ao CERNA. Uma das minhas primeiras reuniões como secretária, quando assumi a pasta, foi relacionada ao CERNA também, no Ministério Público, junto com a doutora Patrícia Abicuc, que também é uma grande parceira aliada nesse projeto, acredita no trabalho do CERNA e nos resultados que tem alcançado. O CERNA é um centro de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Foram feitos 1.709 atendimentos e 256 mulheres atendidas no centro. Lembrando aqui a todos que nos acompanham, o CERNA está localizado na Avenida Amazonas 558, no centro de Belo Horizonte. Mas uma coisa que é importante nós falarmos é que, de todos esses atendimentos presenciais que eu citei, 127 foram orientações de apoio técnicos, de 68 municípios demandados. O que é isso? O CERNA não apoia somente a mulher vítima de violência, ele faz um apoio técnico a todos os municípios que estão com mulheres vítimas de violência doméstica, apoio também a todas as formas, todos os equipamentos públicos que são envolvidos nessa pauta. E o CERNA também faz esse atendimento, esse encaminhamento. Lembrando que esses 68 municípios, foram 68 municípios que foram procurados pelo CERNA, ou seja, nós temos aqui uma taxa de 100% de atendimento aos municípios que foram nos demandados. E também 132 atendimentos psicossociais presenciais nas delegacias de plantão de contagem, que é uma delegacia 24 horas, e na especializada a partir de 2024, que também é uma novidade que nós trazemos aqui na política de proteção à mulher vítimas de violação e de vítimas de violência doméstica, que é a disponibilização dessas profissionais para fazer esse atendimento especializado também na delegacia, que possa gerar um atendimento acolhedor a essas mulheres. Nós tivemos também ontem o Diálogo Minas Gerais-W20 Brasil, que aconteceu no SEBRAE, no auditório do SEBRAE, com o objetivo de identificar e divulgar boas práticas no campo do empreendedorismo feminino, desenvolvidas também por órgãos governamentais, empresas e organizações da sociedade civil, junto com a Janaína Gama, a líder do W2 Brasil, veio diretamente do Rio de Janeiro, contamos também com a presença da deputada Ana Paula Siqueira, na ocasião, para podermos trazer esse advocacy em relação a boas práticas em ambientes corporativos e de como o fortalecimento feminino no ambiente empreendedor pode, sim, trazer desenvolvimento para o nosso Estado e também para o nosso país. Nós estávamos falando aqui no âmbito do G20. Então, nós estávamos trazendo uma discussão internacional e a responsabilidade de levar a pauta do que está acontecendo no Estado de Minas Gerais e o que tem acontecido no Brasil também para pautas internacionais. Também temos aqui o projeto de dignidade menstrual, também, que nós já trouxemos no último Assembleia Fiscaliza, em que 1.064 mulheres em unidades de acolhimento foram atendidas, 2.007 mulheres nas unidades prisionais Sejuspe e 694.968, quase 695.000 meninas e mulheres matriculadas na rede escolar estadual tiveram a disponibilização de absorventes higiênicos. Passando aqui também, um outro projeto que foi muito exitoso dentro da C10 em relação à prevenção de violência foi o plantão integrado Acolhe Minas, em que trabalhou dentro do Carnaval da Liberdade 2024. E aqui eu trago os resultados que nós alcançamos com esse plantão integrado da Acolhe Minas, que reduzimos 36% nas ocorrências de importunação e assédio sexual contra mulheres, 600 mil materiais foram distribuídos no Carnaval e 600 pessoas foram capacitadas no protocolo falha agora, na véspera do Carnaval. A C10 sempre promovendo o diálogo, promovendo também a conscientização das pessoas sobre essa pauta, pois nós acreditamos que a conscientização é o primeiro passo para a diminuição dos índices de qualquer tipo de violência. Também gostaria de trazer aqui uma ênfase no protocolo falha agora, que é um protocolo pioneiro no Estado de Minas Gerais, que também fala do enfrentamento à violência sexual nos diversos espaços em Minas Gerais, atuando sobre três frentes, prevenção, acolhimento e orientação. Mais uma vez aqui, a prevenção tomando o primeiro lugar em uma verdadeira trilha de conscientização da população para que esses índices diminuam ainda mais. Aconteceram dentro do protocolo falha agora 139 ações de capacitação, que podem alcançar 1.336 pessoas e 92 municípios. Capacitamos também funcionários do Estádio Arena, MRV, obtivemos rodas de conversa com os times femininos e as categorias de base masculinas do Clube Atlético, do América e do Cruzeiro. Nessa semana, inclusive, nós tivemos capacitação de um dos clubes em relação ao protocolo falha agora. E também mais de 180 atletas e funcionários foram alcançados, e eu posso dizer impactados com essa campanha, fazendo também a sua divulgação nas redes sociais, tanto pessoais quanto institucionais dos clubes. também um grande avanço que nós obtivemos através da implementação da Subsecretaria de Defesa dos Direitos da Mulher foi a efetivação e a retomada do Conselho Estadual da Mulher, que foi retomada agora em abril de 2024. Nós tivemos as eleições, tivemos posse das conselheiras e definição da mesa diretora, e também já iniciamos as reuniões plenárias, trazendo também esse ambiente de diálogo e construção com a sociedade civil e com os demais órgãos do terceiro setor nessa pauta tão importante. E também uma novidade que nós trazemos na Subsecretaria foi a Câmara Integrada de Políticas dos Direitos das Mulheres, que foi regulamentada ainda nesse ano de 2024, compostas por nove órgãos do Executivo e nove instituições convidadas que se reúnem mensalmente. Mais uma vez aqui, nós estamos mostrando a intersetorialidade aberta com diálogo para a construção de novas políticas públicas. E eu tomei, presidente Ana Paula, o cuidado dessa apresentação de trazer imagens reais do que foi feito, como forma de prestação de serviço. Então, um exemplo disso também é essa foto, que é uma das reuniões da Câmara Integrada. E, da mesma forma, aqui para frente, os anteriores, também são todas fotos reais de eventos que aconteceram, trazendo prestação de contas do que foi realizado. Tivemos também o Fórum Estadual de Organismos de Políticas para Mulheres, as OPMs, instalados também em março de 2024, com a presença do Ministério das Mulheres, contemplando 12 municípios que contam com as OPMs. E aí eu que gostaria de citar alguns desses municípios, como Viçosa, Belo Horizonte, Uberaba, Diamantina, Contagem, Itajubá, Lagoa Santa, Nova Lima, Sabarau, Berlândia, Juiz de Fora e Sete Lagoas. Também o Trajeto Moda, que é um projeto que está dentro do nosso projeto de trilha de políticas públicas da CEDES, o Percursos Gerais, um projeto estratégico da nossa secretaria. O Trajeto Moda está envolto em diversas... não somente no direito das mulheres, mas também em outras subsecretarias envolvidas. E eu trago aqui esse resultado já. Nós estamos abrindo agora o segundo ciclo de aprimoramento, de acompanhamento desse trabalho, em que 448 mulheres atendidas em 34 municípios até maio de 2024, 596 mulheres em 51 municípios no total serão alcançadas até dezembro de 2024. Então tivemos uma ampliação significativa, estamos tendo agora no segundo ciclo uma expansão significativa em relação aos municípios e mais de 300 máquinas de costura entregues em 2023. Mas o Trajeto Moda, preciso dizer, não se trata apenas de um projeto de capacitação para a área da moda. Mais uma vez eu tive esse cuidado, essa é uma aluna nossa do nosso projeto, é muito além disso, é trabalhar a consciência de empreendedorismo, é trabalhar fomento no mercado de trabalho, é trabalhar reinserção da mulher no mercado de trabalho, autoestima com responsabilidade social e fazer realmente um trabalho de autonomia dessas mulheres. Então é um projeto também que nós estamos aprimorando a cada dia e trabalhando para a sua expansão, pois nós sabemos que no primeiro ciclo ele já teve um resultado exitoso, uma aplicabilidade muito satisfatória e também resultados em relação à colocação dessas mulheres, recolocação no mercado de trabalho. Para onde eu passo, gente? Só para eu saber. Onde que eu... Para cá? Está passando, não. Estava passando. Voltou agora. Enquanto reorganizo aqui a apresentação, quero só registrar a presença das deputadas Maria Clara Marra, deputado Enes Cange, deputado doutor Maurício, deputada Andréia de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Com a palavra, secretária. Obrigada. Para finalizar também o Direito das Mulheres, pois temos muitas entregas na área da proteção das mulheres, de políticas públicas para mulheres. Temos também o Mulheres Mil, que é um trabalho da Ultramig, que oferece 450 vagas em cursos de qualificação profissional até dezembro de 2024, beneficiando mulheres em situação de vulnerabilidade social e também em situação de violência doméstica. Bom, finalizamos aqui a pauta das mulheres, e vou passar aqui rapidamente, por conta do prazo, a nossa Subsecretaria de Política de Habitação. Temos aqui como um dos projetos estratégicos também da Subsecretaria de Política de Habitação, o Programa P, que é o Auxílio Porta de Entrada, que oferece um subsídio de até 20 mil reais para o valor de entrada de compra para o imóvel novo do munícipe, pois nós queremos fazer exatamente essa alavancada para que a pessoa tenha dignidade de poder alcançar a sua habitação. Esse repasse foi, no total, de 9 milhões para 495 famílias beneficiadas em nove municípios em 2023, e nós estamos com uma previsão de ampliação do repasse a 11 municípios até o final de 2024. Da mesma forma, o Morada Gerais traz melhorias nas habitações de famílias em situação de vulnerabilidade social, prevendo atendimento a 2.240 famílias dos 56 municípios que foram contemplados pelo segundo ciclo do Percurso Gerais, Trajetória para Autonomia, além de famílias de outros municípios. Também estamos desenvolvendo o Plano Estadual de Habitação. Essa minuta já foi concluída, enviada para a manifestação em concordância dos órgãos. Também estamos fazendo a reestruturação do CONEDRU, que é o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Político Urbano, possibilitando a discussão e aprovação desse plano, onde também vai acontecer a Conferência Estadual da Habitação. E as capacitações e apoio técnico, que é a capacitação presencial, com 79 municípios das regionais Varginho e Uberaba, capacitação online com 73 municípios focalizados pelo primeiro ciclo do Percurso Gerais, Trajetória para Autonomia, e os encontros regionais com municípios das 22 regionais que abrangem a CEDESI. Em relação a itens de segurança hídrica, que estão relacionadas às doações feitas pelo IDENE, fizemos a doação de caixas d'águas e tubos, os PVCs, contribuindo para o acesso à água potável em diversas comunidades de atuação do IDENE, doando, assim, mais de 50 mil itens de segurança hídrica. Também fizemos, em relação à energização dos poços e sistemas de abastecimento de água, kits fotovoltaicos, seis instalações realizadas nos municípios de Mato Verde, Bocaiúva, Brasília de Minas e Ibiaí. 159 famílias foram beneficiadas. Eu acho que... Alguém passou aqui, espera aí. Isso. Podemos prosseguir para os direitos humanos? Podemos. Em relação à subsecretaria dos direitos humanos, é importante falarmos da nossa primeira infância, da política da primeira infância, em que foi publicado o decreto que dispõe à implementação de políticas públicas para a primeira infância, instituindo, assim, o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas para a Primeira Infância, onde aconteceu o primeiro seminário estadual pela primeira infância, agora, em junho de 2024, onde eu estive presente, e diversos setores da sociedade também estiveram, a deputada Ana Paula Siqueira, junto com o deputado Jean Freire, que, assim como eu, são autores de projetos que prevê a regulamentação, a política estadual da primeira infância dessa casa, estiveram também, e nós estamos aqui trazendo para o Estado de Minas Gerais a política da primeira infância, com diversas entregas voltadas para esse período que nós consideramos tão importante na formação da cidadania, que abrange de zero a seis anos de vida. E aqui trago também a presença do nosso vice-governador no nosso evento, seminário estadual. Na ocasião, nós estávamos falando e fazendo o lançamento dessa política para a primeira infância, pensado no leite para a primeira infância, que foi a distribuição de leite para... O que será? A distribuição de leite para famílias em situação de vulnerabilidade social, especificamente as lideradas por mães solo. Então, o Estado está preocupado com essas mães, os apoios que nós precisamos de dar a essas mães nesse período tão crucial na vida, não somente da criança, mas na vida de toda a família. Nós sabemos dos desafios de se ter crianças em casa, e como toda a família, toda a comunidade precisa de estar envolvida nessa educação. E também entrega de kits maternidades para gestantes em situação de vulnerabilidade em conjunto com o acesso. E as unidades integradas de registro civil de nascimento, que é a implementação de seis unidades em 76 municípios, contabilizando mais de 420 mil certidões de nascimentos emitidas até junho de 2024. Ou seja, a mãe tem o seu filho na maternidade, ela já sai com esse filho registrado, já sai com esse passaporte, esse verdadeiro passaporte da cidadania, e não precisa se deslocar mais para o cartório, e já tem o acesso a essa certidão e o CPF logo no primeiro momento de vida. Também o PP-CAM, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, foi feito um seminário de celebração de 20 anos do programa em Minas Gerais, realizado agora em março, e regulamentado em fevereiro, com financiamento de vagas de 22 unidades de acolhimento para crianças e adolescentes no PP-CAM, em 16 municípios, totalizando quase R$ 800 mil, R$ 792 mil por ano. Também realizamos a 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, com 400 participantes de entidades, governo e sociedade civil, definindo o eixo de 36 propostas e elegendo 43 delegados para participar já da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Trago também aqui as imagens para nós ilustrarmos. Também agora, no dia 10 de julho, faremos a aula inaugural do curso de formação para conselheiros tutelares e de direitos e gestores municipais, com 6.793 vagas ofertadas, a partir agora do dia 10. E, entrando agora na política da juventude, nós sabemos que também a política da juventude é uma política que perpassa diversas áreas, seja ela educação, saúde, esporte, trabalho, mas que tem uma presença em diversos setores, em diversos órgãos e participação de eventos, como a Conferência Estadual da Juventude, que foi realizada em outubro. Havia oito anos que essa conferência não estava sendo feita. Dez minutos. Secretária, já passaram 20 minutos, tem mais dez na prorrogação. Ok. A Semana da Juventude, realizada em agosto de 2023, o edital de Conselho Estadual da Juventude, também em andamento e a coordenação e participação do debate de governança global do G20. Fonajuf, também presença no Fórum Nacional de Gestores Estaduais da Juventude. Minas Gerais foi eleito como estado representante na mesa diretora. Aqui, passando para que a gente pode avançar nas nossas discussões. Temos aqui também o Geração Esporte, onde foram atendidas 17.060 crianças e adolescentes, de 131 municípios diferentes atendidos, e núcleos esportivos também, que se relacionam à pasta do esporte. E também o Trilhas do Futuro, que está ligado à Secretaria de Educação, mas também trouxemos aqui os dados para mostrar o alcance dessas crianças, em relação a esses jovens. Relação Pessoa Idosa, campanha estadual de valorização da pessoa idosa, lançada agora no mês de junho, com abrangência em todo o território estadual. E a nossa rede de apoio à pessoa idosa foi implementada, contando com 14 instituições parceiras. A melhor geração, 1.226 pessoas idosas de 16 municípios atendidas em núcleos esportivos, incentivando a saúde, o esporte da pessoa idosa. Em relação à igualdade racial, obtivemos um convênio com o Ministério da Cidadania no valor de 2,8 milhões para implementação de cisternas para 496 famílias de povos e comunidades tradicionais da região do Paropeba, com contratação agora no ano de 2024. Fizemos também o Seminário da Política Estadual de Saúde Integral da População Negra e Quilombola, que foi realizada em outubro. Em relação à pauta da Política da Diversidade LGBTQIA+, nós fizemos a criação da Delegacia Virtual Ampliada, em junho de 2023, em que ela pode ser acessada por qualquer vítima de violência online, e estamos aqui trabalhando a aprimoração dessa ferramenta, mas que ela já está ativa, online, disponível para toda a sociedade. E 6 mil alunos no curso de formação População LGBT, Direitos e Garantias para a População em Geral, com foco nos servidores da Polícia Civil, mas é um projeto que tem abrangência em todo o país e que toda a sociedade pode participar. Temos também a campanha de respeito à diversidade, vinculada em TV aberta, rádio e redes sociais. Campanha da erradicação à subnotificação de dados de crimes em parceria com a Polícia Civil. Nós acreditamos que nós precisamos ampliar denúncias, ampliar canal de denúncias, para que esses crimes possam diminuir, e vermos que a subnotificação tem caído. Nós estamos incentivando que as pessoas façam denúncias de qualquer tipo de violência. A política de diversidade LGBTQIA+, criação conjunta do painel, pela CEDESI, CJUSP, PRODENG e BISP, também relacionadas com informações de crimes contra a população LGBTQIA+. A conferência, que foi convocada em maio e está prevista para 2025, o Plano Operativo de Política Estadual de Saúde de População Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais de 2024 a 2026, com previsão de lançamento ainda para este ano. E aqui, passando aqui as fotos dos eventos que foram realizados, da mesma forma, passando agora pela política do imigrante, do imigrante, de imigração, realizamos o primeiro Comigrar, em abril deste ano, com 308 participantes, 30 propostas de Minas Gerais aprovadas e oito delegados eleitos para representar o Estado na segunda Conferência Nacional. O canto da rua, terreno cedido pelo Estado, a Pastoral Nacional do Povo de Rua, para execução do projeto em Belo Horizonte, onde o espaço já está disponível com realização de atividades coletivas e atendimentos à população previstos para o início do ano de 2025. O vias de inclusão, qualificação de 60 pessoas atendidas em Betim, contagem em 2023, expansão do projeto para mais de sete municípios em 2024, totalizando 445 pessoas beneficiárias, beneficiadas. E também o Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos, o CISMA, Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação em Direitos Humanos, com 14.962 casos registrados, 2.625 entidades usando o CIMA, 10.800 usuários no sistema, 2.776 ações de promoção e 579.434 acessos ao portal de 81 países diferentes, desde a sua criação. A Escola de Formação em Direitos Humanos, são 24 cursos que nós temos hoje no catálogo, 33.000 certificados emitidos e mais de um milhão previsto para ampliação do catálogo desses cursos e atualização dos materiais ainda nesse ano de 2024. O Centro de Referência de Direitos Humanos, que traz 1.235 atendimentos realizados a 856 pessoas e 14.522 mil pessoas alcançadas com ações de promoção a outros serviços no CRD Zagás, Mucuri e Sul, Zona da Mata e Norte. Acredito que sejam essas as considerações, que acredito que a subsecretaria nós continuaremos à tarde. É isso, presidente? Sim. Então, essa é a nossa primeira fase de apresentação, de prestação de contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Muito obrigada, secretária Ale Portela. Nós agora vamos passar para a fase de questionamento das deputadas e dos deputados por ordem de prioridade. Eu farei aqui algumas colocações, secretária. Primeiro dizer, gente, que a CEDESI é uma das secretarias com maior volume de políticas públicas dentro desse mesmo complexo. Inclusive, secretária Ale, quando da reforma administrativa na legislatura passada, em 2019, nós fizemos aqui algumas propostas para que se desmembrasse um pouco mais a CEDESI, porque já era sabida a sobrecarga que essa secretaria teria ali na condução, inclusive naquele momento, da Elisabeth Juca. Não conseguimos e a secretaria veio, então, com essa carga. Estamos falando aqui de algumas políticas e depois, no segundo tempo da arguição, você vai responder sobre tantas outras. E aí, gente, é importante também a gente trazer aqui que hoje o governo que está posto no Estado de Minas Gerais, o governo Zema, é um governo que tem uma política liberal, uma política liberal, uma política privatista, prega e pregou desde a sua campanha em 2018, que faria uma gestão naquele modelo Estado Mínimo. E aí, para quem está nos acompanhando, isso significa menos participação do Estado na vida da mineira e do mineiro, menos garantias de direitos básicos, como saúde, educação, assistência social, geração de emprego e renda. E a gente vai percebendo isso, secretária, inclusive com o baixo investimento que é feito na Secretaria de Defesa Social, na CEDES. No ano passado, nós fizemos uma pesquisa, e aí o portal da transferência mostrou que, em 2022, o orçamento destinado à pasta correspondeu a 0,13% dos recursos totais investidos no Estado de Minas Gerais. 0,13% para políticas que lidam muito mais do que com números, com a política transversal, estão lidando com a vida prática da nossa população, especialmente a população que mais precisa. Então, nós temos, do meu ponto de vista, um déficit de investimento para que as políticas públicas possam funcionar dentro dessa secretaria. Outro ponto que eu queria destacar é que, pensando no complexo que é a assistência social como um todo, na parte da tarde, a senhora vai repercutir um pouco mais sobre a subsecretaria de Assistência Social, mas eu queria dizer aqui, porque tem impacto na política de atenção às mulheres, tem impacto na política de atenção às outras comissões que estão postas aqui, a direitos humanos, que é, na verdade, a deficiência e o sucateamento que nós temos na área da assistência. Dos 853 municípios que o nosso Estado tem, apenas quatro contam com unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que são os CREAS, CREAS regionalizados. Estruturas que atendem os municípios, do entorno, das cidades polo, e é custeado principalmente com recursos estaduais. Então, essa ausência e essa pouca presença desses centros especializados em assistência social, eles também comprometem o atendimento, o encaminhamento e a acolhida dos nossos usuários. Então, fica aqui também um ponto que eu chamo a atenção, porque isso tem impacto direto no atendimento, na acolhida da nossa população. Então, trago essas duas ponderações para dizer que realmente nós precisamos investir mais para atender com mais qualidade a população que ainda precisa muito no Estado de Minas Gerais. Sobre a... Na perspectiva da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, eu queria também dizer o seguinte. Conseguimos, gente, conseguimos mesmo, a partir, inclusive, de iniciativas aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, avançar um pouco mais na política de mulheres aqui no Estado. Na reforma administrativa apresentada aqui no ano passado, 2023, nós fizemos, eu fiz um requerimento pedindo, solicitando que fosse criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres, considerando que é uma secretaria extremamente necessária, transversal. Quando falamos de pauta de mulheres, estamos falando de muitos assuntos, saúde, educação, infraestrutura, geração de trabalho, emprego e renda, estamos falando de assistência social. E, naquele momento, nós avançamos, não com uma secretaria, mas conseguimos a subsecretaria. E tenho que registrar aqui também, o Estado de Minas Gerais é o único Estado do Sudeste que não tem uma secretaria especializada das mulheres. Nós fazemos aqui um ponto de atenção para que, na próxima reforma, nós já consigamos avançar ainda mais. e estamos em um Estado que, infelizmente, ocupa um dos ranks, lidera o ranking de violência contra as mulheres, especialmente violência doméstica, familiar. O segundo Estado com maior índice de feminicídio. Então, o Estado de Minas Gerais é o Estado que mais perde mulheres por feminicídio. até pouco tempo atrás era o primeiro Estado. E nós precisamos muito que as estruturas do Estado estejam aptas para acolher as nossas mulheres. Estamos falando de violência doméstica e familiar, mas vamos registrar aqui também que é um dos Estados que mais registra violência política de gênero contra nós. Então, eu queria questionar aqui em relação a um programa, que é uma política pública, o programa A Vez Delas, inclusive criado a partir também de uma lei aprovada aqui na casa, uma lei de minha autoria, que cria o banco de empregos priorizando as mulheres vítimas de violência para oportunidade de emprego. Todo mundo aqui sabe, e quem não sabe pode saber, através de, inclusive, inúmeros estudos que comprovam que as mulheres que dependem financeiramente, elas estão mais suscetíveis a sofrerem violência e a permanecerem no ciclo de violência. Então, oportunizar emprego e renda para essas mulheres é ajudá-las a sair da violência e, principalmente, a quebrar o ciclo de violência. Além dessas ações apresentadas aqui, eu queria saber quais são as estratégias para colocar o programa A Vez Delas como prioritário e estratégico na agenda do governo. Há alguma expectativa de novas parcerias e convênios para ampliar a oferta de vagas? E pergunto isso porque, recentemente, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher fez uma visita ao CERNA, que hoje fica ali responsável por essa questão do programa A Vez Delas, e nós comprovamos que há uma baixa inclusão efetiva dessas mulheres. E isso muito relacionado porque as vagas de empregos que estão disponíveis são vagas incompatíveis com o perfil dessas mulheres. Por exemplo, um grande número de vagas exigindo curso superior e uma enormidade de mulheres que não têm o ensino superior ainda. E nós também sabemos que a maioria das mulheres em Minas Gerais e no Brasil, grande parte, abandona os seus estudos para cuidar. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos seus pais. Então, quando elas se veem nessa situação que saem para procurar um emprego, elas estão em desvantagem no nível de escolaridade. Então, seria necessário que o Estado buscasse fazer parceria com instituições, empresas que possam contratar aquelas que ainda não concluíram o ensino superior. Então, essa é a primeira pergunta. Qual o trabalho que vem sendo realizado para ampliar as capacitações de mulheres para garantir o acesso ao trabalho? em relação aos serviços especializados de atendimento à mulher? Quais as propostas de ampliação e fortalecimento dos centros de referência especializados no atendimento às mulheres no Estado? Também há necessidade dessa ampliação. Quais os municípios já receberam as formações e assessorias no Estado? Você mostrou de uma forma macro, se puder pontuar para nós exatamente quais são os estados, aliás, os municípios. Em relação... Dos mais de 67? Isso. Ok. Quer alguns ou quer... Pode citar todos. Ok. Em relação ao acolhimento institucional, qual a perspectiva de ampliação e qualificação dos serviços de abrigamento e das casas de mulher no Estado? Qual tem sido o investimento da CEDES nessa política de abrigamento? Outro ponto que também gostaríamos de saber. Em relação, secretária, à política de juventude, nós temos uma atuação, o meu mandato tem uma atuação muito forte junto à participação popular e ao controle social. E nós acompanhamos toda a trajetória, as dificuldades que foram para poder reinstituir a funcionalidade do Conselho Estadual das Mulheres, que, inclusive, tem poucos meses que ele foi restabelecido depois de quatro anos, viu, gente? Sem funcionamento. Agora, eu queria perguntar aqui sobre o Conselho da Juventude. Foi publicado, no último dia, 8 de junho, o edital de seleção dos conselheiros da sociedade civil para o próximo mandato, 2024-2026. Porém, não há seleção, não há eleição. A definição se dará por meio de processo seletivo. Eu queria entender por que não vai ter eleição para o Conselho de Juventude. O edital não estabelece os critérios para essa seleção. Queria que pudesse falar para nós quais são, para que o Conselho possa também voltar a funcionar, porque é extremamente importante. Voltando aqui um pouquinho em relação à política de mulheres, com relação à garantia e proteção das mulheres em situação de violência, quais as propostas para garantir Bolsa Moradia para as mulheres em situação de violência? Considerado também que nós temos legislações aprovadas aqui na Casa que perpassam essa questão. Vou também fazer questionamento aqui em relação à política de idosos. Realizamos, inclusive, no início desse mês, uma audiência pública para tratar sobre a situação de violência à pessoa idosa aqui no Estado de Minas Gerais, também uma violência que cresce muito. Queria indagar quais as propostas de ampliação para o atendimento às pessoas idosas. Queria saber como está a construção do plano estadual para o idoso, também aqui no Estado. Nós recebemos aqui na nossa audiência o Rodrigo Marques da Costa, que é diretor de políticas para a pessoa idosa do Estado representando. Ele fez a detalhação, falou um pouco sobre esse plano, mas eu queria saber se isso também está na centralidade da pauta da secretaria. Qual é o prazo para a entrega desse plano e quais as ações e investimentos do Estado junto às unidades de longa permanência para idosos? Se tem algum eixo, se são cidades acima de tantos habitantes, como é que está essa programação. E a outra pergunta, para encerrar as minhas iniciais, é sobre os centros de referência para as pessoas com autismo. Nós aprovamos uma lei aqui na Assembleia, inclusive, no ano passado e nesse ano, a Assembleia Legislativa de Minas tem produzido muita legislação no que diz respeito ao transtorno do espectro autista, se preocupando muito com o atendimento dessa população, que cresce, que cada vez mais nós encontramos, nos deparamos, inclusive com famílias em muitas dificuldades na área da educação, na área da assistência. E aí nós queríamos também saber como está a implementação, a regulamentação dessa lei e o atendimento propriamente dito para essa população. Ok, deputada Ana Paula. Peço desculpa aqui pela voz. Só um momentinho. Vou pedir aqui, gente, da equipe técnica, que se puder diminuir um pouquinho o ar. O ar está muito frio aqui. Obrigada. Bom, vou começar as indagações, deputada Ana Paula. E, caso você queira, a gente possa também encaminhar por escrito aqueles questionamentos que a gente não conseguiu trazer, que você queira fazer. A gente já coloca à disposição para poder fazer essa entrega por escrito. Bom, vou começar falando sobre o Banco, à vez delas, esse programa do governo, como está sendo feito e quais são as outras ações também que comunicam com esse propósito, que é o propósito de unificar o mercado de trabalho e mulheres em situação de violência doméstica que querem ingressar, que querem buscar o mercado de trabalho. Bom, nós temos, deputada Ana Paula, essa foi uma das primeiras pautas que eu me aprofundei quando eu assumi a secretaria. Nós temos empresas que são, que já aderiram ao programa, ao banco, à vez delas. Mas o que nós percebemos a fundo é que a qualificação, muitas vezes exigidas, nós não conseguimos esse match das mulheres que procuraram a questão da empregabilidade, que fizeram a procura junto com as empresas que estão ofertando a vaga. Qual que é a proposta? Proposta que a CEDESI tem para poder fazer, para poder solucionar essa questão, é ampliar o diálogo, ampliar através dos conselhos, dos comitês, principalmente envolvendo o setor da indústria, para que a gente possa divulgar ações e fazer exatamente um match entre as mulheres que estão precisando da vaga, qual é o perfil dessas mulheres, o que elas precisam para poder se ajustar às vagas que estão sendo ofertadas. Essa é uma preocupação que nós tivemos, inclusive, no último feirão de empregos, que aconteceu agora, em junho. E nós também, nesse feirão, além das vagas disponibilizadas ali, onde a subsecretaria de políticas das mulheres também estava presente no feirão para poder trazer um acolhimento, inclusive auxiliar as mulheres para poder fazer a entrevista de emprego, trabalhando a autoestima, o pertencimento dessas mulheres, e também para que pudéssemos entender as necessidades dessa mulher, através de conversas e atendimento com elas dentro do feirão. Nós tivemos ali 3 mil ofertas de emprego ofertadas, o feirão foi um sucesso ali no Centro de Referência da Juventude, aqui na Praça da Estação, e, nesta ocasião, nós começamos esse trabalho de poder definir e entender quais são as necessidades, não somente das mulheres, mas qual é a necessidade do mercado de trabalho voltado para a contratação das mulheres. Por isso que eu fiz a questão, fiz questão de citar ali as nossas 450 ofertas de vagas da Ultramig para mulheres em situação de violência, porque nós precisamos não somente de ofertar a vaga, nós precisamos de acolher essa mulher, de entender o que ela precisa e também qualificá-la profissionalmente para que ela esteja pronta para poder ingressar no mercado de trabalho, não é tão somente fazer essa oferta, a oferta tem sido disponibilizada. O que nós precisamos é de ampliar ainda mais esse diálogo e esse carinho, e nós estamos fazendo isso com outras subsecretarias integradas nos feirões de emprego também, inclusive, trazendo atualizações do mercado de trabalho. Nós estamos vivendo uma era tão disruptiva, podemos dizer assim, e a mulher tem tomado diversos lugares em ambientes diferentes, e como nós falamos que sempre repetimos isso, inclusive aqui nessa casa que o lugar da mulher é onde ela quiser, nós também fizemos uma parceria com a Sinduscom, que é da construção civil, para nós podermos trazer a qualificação da mão de obra feminina dentro da construção civil também, para que nós possamos ampliar ainda mais o campo de atuação feminina em outras áreas, em áreas também em que ainda vemos pouca atuação das mulheres. Então, eu acredito que o banco de empregos da vez delas, ela não é apenas ofertar, ela é envolver de maneira intersetorial diversos agentes, e dessa mesma forma nós temos aqui a assinatura do termo de cooperação técnica do TRE, junto com o Ministério Público de Minas Gerais, em que foram ofertadas 8% de vagas para mulheres em situação de violência através de diálogo, e queremos ampliar ainda mais o número de instituições que estão adeptas a esse programa, que vão estar prontas para entrarem nesse programa, para que possamos aqui, cada Assembleia Fiscaliza, trazer os avanços dos números de mulheres que foram efetivadas, e não somente efetivadas, mas também capacitadas e prontas para atuar no mercado de trabalho. Bom, em relação também à política de mulheres, passando também por um dos seus questionamentos, nós estamos com o nosso PPAG em construção para 2027, ampliando os CREAs regionais, hoje nós temos quatro CREAs regionais, e nós sabemos que ele não está comportando mais o atendimento de alta complexidade, média e alta complexidade no campo da assistência social, e nós estamos incluindo dentro do PPAG a ampliação para mais 32 CREAs, para que possa atender e ampliar ainda mais a abrangência dessas pessoas que estão em situação não somente de violência, mas qualquer situação de atendimento da assistência social. Em relação também ao acolhimento dessas mulheres, nós estamos aqui em fase de negociação já e de articulação em relação ao projeto da Bacia do Paropebo, e temos aqui a Casa Acolhe Minas, que está previsto um orçamento de 23 milhões e 800 para a construção da Casa Acolhe Minas, que irá atender 17 municípios, incluindo o município de Brumadinho. Nós estamos aqui sempre que falar da Casa Acolhe Minas, eu preciso de falar e relembrar das 272 joias que foram perdidas no acidente da barragem, do rompimento da barragem, e que, através desse acordo, nós estamos aqui construindo essa casa pioneira para poder abrigar mulheres vítimas de violência doméstica. Trago também alguns dos municípios que foram consultados no CERNA entre 2023 e 2024, Alto Rio Doce, Angelândia, Belo Horizonte, Betim, Caetanópolis, Congonhas do Norte, Contagem, Divinópolis, Esmeraldas, Governador Valadares, Itabira, Itabirito, Itaúna, Lagoa Santa, Mariana, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Ponte Nova, Sabará, Santa Luzia, Santana do Riacho, São José da Lapa e Vespasiano. E também mais demandas sociais aqui. E também não posso deixar de falar, deputada Ana Paula, que foram implementados 32 creias municipais no ano de 2023 e a proposta é implementar mais 150 creias, corrigindo aqui até 2027. 150? 150. Em relação... em relação aos municípios que foram, que estavam no CERN, que eles foram consultados, eu quero aqui deixar que esses foram os municípios registrados e muitos municípios fizeram mais de uma consulta. Então, eles têm feito acompanhamento, por isso, o número de mais de 60 municípios foram esses os demandados. em relação à pessoa, à criança com espectro autista e também falando das pessoas com deficiência, nós estamos aqui fazendo uma força-tarefa para o Centro Dias e as APAES, como foi anunciado, desprendendo um recurso de mais de 45 milhões para as APAES e o Centro Dias para que possam promover maior qualidade de atendimento e estruturação desses equipamentos. estamos trabalhando não somente com a emissão de septéias, que nós fazemos lá pela CEDES, nós já fizemos mais de 17 mil emissões das septéias, que são as carteiras de identificação, mas fazendo investimento recorde, deputada Ana Paula, em relação ao Centro Dias, também, que atende também aos idosos, respondendo à questão da política pelo idoso, trazendo não somente acolhimento para pessoas portadoras do espectro autista, mas também as pessoas idosas e as demais deficiências. Mais algum questionamento? Secretária, os demais questionamentos, vou pedir para oficializar através de requerimento, queria só destacar que o Banco de Empregos, que hoje recebeu o nome do programa aqui no Estado, de a vez dela, é também uma iniciativa pioneira no Brasil, não há nenhum outro Estado brasileiro que tenha uma iniciativa tão ousada quanto essa, foi fruto de um trabalho feito a muitas mãos, de uma escuta muito aprofundada de grupos de mulheres, das audiências públicas que fizemos aqui na casa, um projeto de minha autoria, e gostaríamos muito de insistir para que cada vez mais o Estado possa fortalecer essas parcerias para que encontremos as oportunidades de emprego que considerem a realidade de vida dessas mulheres e, mais, que o Banco de Empregos não esteja centralizado na nossa região metropolitana, que ele possa também ocupar o interior do Estado, porque, nas comunidades rurais, nos municípios mais distantes, ainda temos muita necessidade de empregabilidade para as nossas mulheres. E, só como consideração também, queria aqui fazer um destaque na pauta da primeira infância. Estou acompanhando a CEDES também nessa pauta. Nós temos projetos conjuntos aqui buscando instituir o plano estadual pela primeira infância. A CEDES publicou um decreto criando o grupo que vai aprofundar nessa análise, mas destacar que é uma necessidade urgente que a gente trabalhe a primeira infância. E aí nós estamos falando do pré-natal aos seis anos de idade, passando também por todas as políticas públicas, num Estado do tamanho do nosso, 853 municípios, apenas três municípios têm hoje planos municipais. Então, é uma urgência a gente trabalhar no sentido de mobilizar também as prefeituras para que seja feita uma atenção a esse perfil. E eu estou voltando agora de uma formação que fiz na Universidade de Harvard, falando exatamente sobre a primeira infância. E um dos estudos lá, científicos, mostram que a cada um dólar investido na primeira infância, sete retornam para o governo. Então, está mais do que provado que investir na primeira infância pode gerar uma economia para o Estado e uma condição melhor de investir em outras políticas públicas. E nós estamos falando da diminuição de problemas na área da segurança pública, na área da saúde, uma garantia de uma nutrição melhor. Então, deixar aqui também para o Estado o reforço, o acompanhamento dessa política que é feita aqui por nós através da frente parlamentar pela primeira infância que eu coordeno. Então, colocar também mais uma vez a nossa frente aqui à disposição da CEDES para fazermos as caminhadas juntas. Obrigada, deputada. Muito obrigada. Secretária? Presidente, pela ordem. Pois não. Eu gostaria só que fosse respeitado o prazo que foi lido aqui no começo de três minutos, cinco para a resposta e dois, para a gente respeitar o princípio da equidade, porque senão vai ficar como nas outras comissões dessa semana. Quando os outros deputados também forem fazer sua explanação, a gente é cortado só para a gente concentrar. Com todo o respeito. Obrigada. Eu não fiz atenção aqui ao tempo, mas pode ficar tranquila que você não será cortada por mim. acho que é muito importante esse espaço do Fiscaliza e nós estamos lidando realmente com uma secretaria muito robusta. Vamos passar agora a palavra para a deputada Andréa de Jesus, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Obrigada, presidenta. Quero cumprimentar aqui a secretária, Ali Portela. Bem-vinda à casa nessa nova posição. Peço, presidenta, também de não ser cortada. Acho que é o momento de falar da Comissão de Direitos Humanos e trazer algumas indagações, mas eu espero ser muito objetiva, até porque eu pensei muito em vir na Assembleia Fiscaliza, porque eu trouxe até uma parte das demandas de direitos humanos que a gente recebe no gabinete, e o que a gente observa, deputados e deputadas aqui presentes, aqueles que estão acompanhando de casa, os servidores da CEDES, é que a política lá na ponta falha. Então, eles procuram a Assembleia porque a política não está funcionando. E aí, eu, como mantra, já estou aqui no segundo ano, no segundo mandato com o presidente da Direitos Humanos, eu sempre faço questão de pegar a lei que cria a Secretaria de Desenvolvimento Social e as competências e lembrar, como a deputada Ana Paula já trouxe, do número de vulnerabilidades que está na mão dessa comissão e que é dessa secretaria e que, sem orçamento, com o número de servidores que lá tem, e eu conheço bem os servidores do Estado e sei da competência deles, é desafiador ficar pingando... Esperar nossos colegas. Bem-vindos. Eu venho da educação, eu tenho isso, não é, senhor? Nossa, um fala. Só para esclarecer, a Secretaria de Desenvolvimento Social tem a competência de criar a política pública, planejar, consolidar e validar para criança e adolescente, principalmente, a proteção e a defesa de criança e adolescente, a população LGBTQIA+, deficientes, mulheres, imigrantes, idosos, pessoas ameaçadas, pessoas em situação de rua, garantir a educação e direitos humanos, garantir a promoção e ações afirmativas, enfrentamento à discriminação racial, enfrentamento e garantir a promoção de autonomia das mulheres, inclusão social e produtiva da população jovem. e aqui eu estou ainda no nono artigo, só para ter a dimensão do mal que foi juntar todas as políticas de promoção de direitos humanos, garantir direitos humanos dessa população gigante em uma única secretaria. É para não funcionar. Então, sem demagogia, vai ter uma coisa ou outra que vai aparecer em destaque ali, mas, nesses últimos anos que eu acompanho a secretaria, independente da secretária, eu não vejo política de inclusão para imigrantes, mesmo com a crise climática, sabendo que as pessoas vão transitar, inclusive, dentro do país, gente do Rio Grande do Sul vindo para cá, gente que sofreu com a mineração, que troca de cidade, então, essa política de imigração não existe. Então, a gente tem atendido dezenas e dezenas de pessoas que precisam apenas regularizar o documento e a gente não consegue, encaminha, Ministério Público, Defensoria, e aí vai. Mas eu quero deixar três perguntas de forma muito objetiva, que é essa. Eu sei que o governo federal mandou dinheiro, então, de alguma forma, elas terão que aparecer como política, porque não tem que prestar conta só para a Andréia, muito menos só para a Assembleia, mas vai ter que prestar conta para o governo federal. Primeiro, política estadual de habitação. O governo federal retoma o programa Minha Casa Minha Vida. Eu sei que os convênios são feitos diretamente com os municípios, mas o governo do estado tem que assinar convênio, tem que acompanhar, e essa é uma política prioritária para atender a população em situação de rua, para atender imigrantes, para atender povos e comunidades tradicionais, e era muito importante que a CEDESI pudesse dizer como está a política, e eu nem vou perguntar a execução, mas quais as datas previstas para regularização da consulta pública para revisão do plano estadual de habitação. Como será garantida a participação e a participação irrestrita na construção do plano? Eu vi que a senhora já mencionou, mas não tem data, e precisamos saber como vai ser feita essa consulta, porque um plano entre as competências da CEDESI está aqui, quase 20 conselhos e algumas comissões. Então, é competência da CEDESI convocar os conselhos para refazer, para fazer revisão de plano, para consultar. Essa consulta não está. Eu não acompanhei no site, então, pode ser que a senhora traga a resposta para nós. Essa é a empregabilidade para as mulheres. Acho que a Ana Paula trouxe, teceu muita informação, mas o que nos preocupa é isso, é o número de mulheres atendidas e se nós estamos tendo o cuidado de atender onde está o maior índice de violência. não só para descentralizar a saída da região metropolitana, mas ficar atenta aonde as oportunidades são menores. E aí, no Estado, infelizmente, nós temos diferenças regionais. Gostaria de ouvir da senhora como está a efetividade dessa empregabilidade, quantas mulheres, comparando com o número de mulheres que estão sendo violentadas, que estão sendo mortas. atender 100. Nós sabemos que o número de mulheres que estão acometidas com violência doméstica é muito, muito maior. E nós somos 853 municípios. E, para concluir, outra pergunta é sobre a migração e o enfrentamento ao trabalho de pessoas acometidas no trabalho escravo. Uma das medidas que nós temos batido muito, que era muito importante, é que tenha creias nas cidades onde houve resgate de trabalho escravo. Nós percebemos e fizemos um mapa e conseguimos perceber que onde tem o maior número de pessoas sendo resgatadas do trabalho escravo, em Minas Gerais é recorde em tudo coisa ruim, mas são cidades onde não tinha creias. A senhora me fala que houve implementação de 32 creias. eu queria saber quais cidades e se as cidades batem onde tem pessoas resgatadas do trabalho escravo, que também nós podemos nomear e mandar depois, porque a preocupação não é da resposta que se tiver aqui, mas se não tiver, nós podemos mandar para o requerimento, é o que eu faço. E eu queria saber também desses 150 creias, porque, tanto para o trabalho escravo e para a migração, o creias é fundamental. os equipamentos que podem atender e acompanhar essas pessoas nessa situação para que elas não voltem para o trabalho escravo, para que elas não voltem para a situação em que o Estado já atuou para interromper. É jogar dinheiro público fora se não houver um trabalho continuado. O creias é fundamental. Eu queria saber desses 150 creias que ainda vão ser instalados, se tem previsão de ser nas regiões norte, vale que são as regiões que a gente tem acompanhado o maior índice de imigrantes, em situação irregular, e que estão acometidos com trabalho escravo. Essas são as minhas contribuições, presidente, eu agradeço. Muito obrigada, deputada Andréia de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Passo agora para as considerações da secretária Leigh Portello. Muito obrigada, deputada Andréia de Jesus, pelas considerações. Vou fazer alguns apontamentos também em forma de resposta daquilo que foi questionado e qualquer dúvida também, da mesma forma, pode ser enviado por escrito caso o deputado não se sinta respondida. Bom, primeiramente, em relação à habitação, é importante a gente destacar que a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social não participa do programa Minha Casa Minha Vida. E foi apresentado aqui o AP, que é o Auxílio Porta de Entrada, que é um programa que exatamente ele dá um empurrão, falando aqui de maneira mais facilitada, concedendo um benefício de 20 mil reais justamente para que a população tenha garantia e o acesso a esses programas habitacionais. Bom, nós temos aqui em relação à competência, ser de uma pasta só, as políticas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, elas são trabalhadas de maneira intersetorial. Então, nós não estamos trabalhando aqui somente na CEDES e várias políticas, nós estamos aqui construindo com a saúde, com a educação, com a SEJUSP. Então, sempre que falarmos de vulnerabilidade social, sempre que nós falarmos de pessoas, nós precisamos de ter todas as secretarias de Estado integradas, bem relacionadas e bem estruturadas, não somente com políticas públicas e projetos, mas com as contas em dia também, com o orçamento saudável também, para que a política possa alcançar o povo mineiro que nos colocou todos nós aqui. Bom, em relação ao Conselho Estadual de Habitação, o Conedru, ele foi reativado no mês passado, sim, e o próximo passo dele é reativar a Câmara de Habitação, no qual o plano de habitação será discutido. Então, houve a situação, ele já foi instalado e está totalmente publicado, é só fazer essa consulta e nós estamos aqui trabalhando nas próximas conferências. Bom, em relação aos inúmeros conselhos da CEDESI, é interessante, mesmo com a reforma administrativa, e nós temos aqui na casa, inclusive, a Comissão de Participação Popular, e eu sou uma defensora também dos conselhos, do diálogo, da construção através da participação popular, todos aqui sabem da minha relação com o fomento e a participação popular como forma de catalisar a política pública na ponta, eu apoio e, dessa mesma forma, a própria reforma administrativa, ela veio para criar uma diretoria de apoio a esses órgãos colegiados, pois nós estamos falando de participação, nós estamos falando em promoção do diálogo e, como bem a Ana Paula Siqueira que citou que nós estamos falando de um governo liberal, é um governo liberal, mas um governo sempre aberto, reativando diversos conselhos que não estavam, deputado Tito Torres, deputado Dorgão Andrada que chegou aqui, não estavam ativados, nós tínhamos conselhos desativados por mais de oito anos, conferências que não tinham sido realizadas ainda, então nós estamos aqui trabalhando efetivamente para ampliar e promover a maior participação e o diálogo também. Da mesma forma, esses CREAs, todos os CREAs, todas as políticas públicas que são realizadas e são instauradas na CEDES, ela é feita através de pesquisa, ela é feita através do nosso índice que pode mapear a situação de vulnerabilidade social, é uma questão que eu vou falar agora na próxima, inclusive na próxima, na nossa próxima reunião de comissão, que nós possamos avançar de maneira pioneira também no Estado de Minas Gerais para poder trazer análise desses dados e qual que é realmente a situação de vulnerabilidade de cada comunidade para que a política pública ela pode ser aplicada de forma efetiva para quem precisa. E, nessa forma, também respondendo ao questionamento da deputada Andréa de Jesus, o nosso PPAG, ele prevê a implementação desses 150 CREAs, que nós sabemos que, quando falamos de CREAs, falamos de uma política assistencial voltada para todos aqueles que se enquadram dentro de uma vulnerabilidade social e que nós estamos ampliando para 150 CREAs e a data é essa, até o ano de 2027. Da mesma forma, em relação à migração, eu citei aqui também na apresentação que nós fizemos a conferência, realizamos a conferência, em que foram eleitos oito delegados, e aí eu quero fazer um apontamento que o número de delegados foi o número que foi exigido pelo governo federal para que fossem eleitos oito delegados para que pudessem participar. Então, Minas Gerais hoje está apta para promover discussão, diálogo na Conferência Nacional, isso é muito importante a gente dizer também, e também nós estamos fazendo o acompanhamento dos abrigos, que nós sabemos que acolhem a população migrante também, e também fizemos a visita à Ocupação Terra Mãe para verificar a situação desses migrantes e avaliando também a necessidade de articulação com a rede municipal e assistência social para acolhimento e atendimento social, psicossocial e educação, tendo em vista os dados extraídos do Cade Único. E também precisamos de falar de nossos cursos de capacitação dos gestores e servidores municipais da assistência social, inclusive, é acontecendo recentemente, para poder acolher as pessoas migrantes e as pessoas migrantes da etnia Varaó, que está também em voga, e nós sabemos da situação, e nós estamos capacitando, promovendo a capacitação dos assistentes, dos servidores municipais para que possam acolher essa situação que está virando um problema social por toda a Minas Gerais, por todo o nosso país, e nós estamos, sim, nos preparando para poder recebê-los, acolhê-los da melhor forma possível, promovendo o diálogo e capacitação das pessoas que estão ali promovendo o atendimento em ponta. Muito obrigada, secretária. Indaga, deputada Andréa de Jesus, alguma consideração? Eu queria a previsão da consulta mesmo do conselho de habitação. Então, se o conselho tem a previsão de quando vai haver a consulta para a revisão do plano? Eu acho que é isso, inclusive, que os movimentos de moradia querem ouvir. Quando é que eles vão participar? Temos a previsão. A previsão dessa consulta vai ocorrer até o final do ano de 2024. Já foi instaurada, nós já instauramos o conselho, e a previsão é que essa escuta seja feita até o final do ano. Deputada Andréa de Jesus. Aproveito para registrar a presença dos deputados Dorgal Andrada e também deputado Tito Torres aqui conosco nesta audiência. Passo agora a palavra para a deputada Andréa Teixeira para as suas considerações. Amanda, desculpa. Amanda Teixeira. Presidente, obrigada. Sobre as considerações das deputadas Andréa e Ana Paula, eu gostaria de trazer alguns dados. Em 15 anos e 6 meses do governo do PT, o Brasil se tornou um dos piores países da América do Sul para se nascer mulher. Uma a cada três mulheres é estuprada até os 18 anos. Em 2023, governo Lula, nós tivemos o maior índice de violência contra as mulheres desde 2015. Os abusos contra crianças e adolescentes aumentaram em 73%. E aqui em Minas Gerais muito me conforta ter uma secretária à frente da CEDESI tão competente, capacitada, que tem um currículo impecável e um olhar materno e sensível, assim como o da senadora Damares Alves. E, diferente do governo federal, o governo Zema traz capacitação dos profissionais de educação e de saúde, fortalecimento de redes de apoios, incluindo conselhos tutelares, creias, campanhas de maio laranja, proteção à infância. O que a excelentíssima deputada chama de liberal, eu chamo de realismo e de realidade. Muito obrigada. Obrigada, deputada Amanda. Para constar, as informações sobre a gestão da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social aqui nessa sessão dizem respeito ao período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. Então, peço às colegas deputadas que se atenham a esse período. Presidente, com a palavra... Eu só assisti para fazer uma pergunta, não dá tempo? Com a palavra, deputada Amanda. Obrigada, presidente. Eu gostaria de fazer para a secretária Alê Portela uma pergunta. Vimos, secretária, que no Rio Grande do Sul houve uma enorme tragédia que afetou mulheres, crianças, em razão das enchentes no último mês. Como que Minas Gerais tem se preparado para situações de calamidade como essa? Com a palavra, deputada, ou secretária, Alê Portela. Muito obrigada. Obrigada, deputada Amanda Teixeira, pela explanação. Você também, como uma pessoa que eu sei que é pela causa da vida, da família, e também sabe da importância da primeira infância, sendo uma mãe da Catarina, de seis anos de idade, também sabe, vive na pele, o que é ter uma criança em casa, a importância da formação cidadã nesse período tão importante. muito obrigada pela explicação, pela explanação, e bem lembrada a questão de falar de mudanças climáticas dentro do contexto da CEDESI, pois dentro do nosso contexto da CEDESI, nós temos o programa Mapeia Minas, que é um programa pioneiro no estado de Minas Gerais, e mais uma vez, eu vou falar aqui em prevenção. Prevenção é a palavra-chave, prevenção é a palavra de uma política pública séria, e aqui, mais uma vez, nós estamos aqui para poder apresentar o Mapeia Minas, que é um programa junto à Amazon, a empresa Amazon, ela construiu, junto com a CEDESI, e disponibilizou o mapeamento das áreas suscetíveis de danos decorrentes a desastres naturais e tecnológicos no estado para a prevenção dessas causas. Inclusive, o programa Mapeia Minas, ele já tem sido discutido e foi apresentado em outros estados, para que outros estados também possam se espelhar e que possam também aplicar essa ferramenta. Nós estamos aqui, mais uma vez, sendo pioneiros dentro do âmbito de uma cidade, buscando cidades inteligentes, conectadas, mais próximas, justas e igualitárias, também levando, mais uma vez, um case de sucesso do nosso estado para o país. E também nós temos o Recupera Minas, que também, em parceria com essa Casa Assembleia de Minas, temos protocolos criados durante eventos adversos, possam ser difundidos junto à rede de assistência social e também, em parceria com o BDMG, foram disponibilizados entre o ano de 2021 e 2022 aos municípios, mais de 200 milhões para financiamento da construção e reconstrução de casas que sofreram danos através de desastres ambientais. Então, temos preocupado, é uma preocupação constante e trabalhando sempre, antes que aconteça, nós estamos, essa preocupação, hoje, na secretaria. Muito obrigada, deputada Alei Portela. Passo agora as considerações do deputado Antônio Carlos Arantes. Na sua ausência, deputada Nayara Rocha. Uma boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar aqui a nossa presidente, Ana Paula, que vem aí fazendo um grande trabalho à frente desta pasta. Cumprimentar também a colega deputada André de Jesus, que também faz um excelente trabalho à frente da comissão. Cumprimentar o Enes, Amanda, Dorgal, Tito. Cumprimentar especialmente a nossa secretária, Alei Portela, dizer para ela do carinho que a gente tem, enquanto uma grande parlamentar que ela é aqui também nesta casa. Cumprimentar todos os servidores desta casa, todos os servidores também que hoje a acompanham aqui no Assembleia Fiscaliza. E eu queria iniciar aqui, Alei, agradecendo à secretária Elisabeth Jucar pelos relevantes trabalhos que ela realizou aí ao longo dos últimos anos à frente da secretaria. Mas não posso deixar de dizer que eu fiquei muito feliz com a sua nomeação. Eu digo que política é lugar para político. É muito importante ter uma bagagem técnica, como você tem, advogada, mestre, diversas outras formações, o que te, com certeza, promoveu a ocupar esse importante cargo numa secretaria tão importante, tão extensa e tão complexa. E eu tenho certeza que você será uma secretária diferenciada, porque, como parlamentar, você já sabe que é muito importante a gente estar próximo das pessoas e a política de assistência social é feita estando próxima das pessoas. Não adianta a gente ficar dentro de um aquário observando o que acontece fora, mas sem participar da vida das pessoas. Eu acho que a Ana Paula contribuiu muito aqui, a deputada Ana Paula, a deputada Andréa de Jesus também, a Amanda, falou sobre os gargalos que ainda se tem nesta pasta, mas a gente sabe que você está assumindo agora, está prestando contas também de um trabalho que foi realizado por uma outra pessoa que, de forma excelente, explanou aqui todo o trabalho realizado à frente desta pasta. E eu queria falar ali que política pública hoje realizada de assistência social, especialmente nos nossos municípios, ela é custeada através do Caixa Único da Prefeitura. Eu fui secretária de Desenvolvimento Social ao longo dos meus últimos sete anos. quando eu assumi a secretaria, a gente ainda tinha um grande gargalo, que eram os atrasos recorrentes de repasse que aconteciam no governo que antecedeu o governador Romeu Zema. Eu acho que a gente tem aqui, sim, que falar do trabalho que foi realizado de regularização das despesas que, até então, os municípios não estavam recebendo. Durante o ano de 2017 e de 2021, que eu estava à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social de Vespasiano, a gente teve um grande problema com as chuvas que assolaram o nosso município, assim como também assolaram diversos outros municípios de Minas Gerais. E o governador Romeu Zema antecipou três meses do recurso do piso mineiro, que eu ainda acho que é insuficiente devido à grande demanda que os municípios têm para prestar os serviços de manutenção às políticas públicas básicas, mas que foi, sim, um divisor de águas e ajudou muito os prefeitos e, principalmente, a população que carecia desses serviços. E aqui hoje eu ouvi você falando sobre o Conselho Tutelar, sobre a primeira infância, sobre os moradores em situação de rua. A gente vive hoje na região metropolitana principalmente um grande problema com os moradores em situação de rua, que eu espero que, dentro da sua visão, agora à frente dessa secretaria, seja pensada uma política pública eficiente para a gente conseguir principalmente retornar essas pessoas ao seu núcleo de origem, fortalecendo os vínculos delas, principalmente com a sua família, que é a melhor forma de voltá-las ao seio da sociedade. E eu tenho certeza que você fará isso junto à sua equipe com muita maestria e com muita competência. Falar também dos investimentos de Conselho Tutelar. Eu tenho muito orgulho de dizer que, enquanto eu era secretária de Vespasiano, o Conselho Tutelar foi o mais completo de Minas Gerais. Nós capacitamos todos os servidores, desde assistente social, psicólogo, aos conselheiros e todos os profissionais de apoio com a lei da escuta assistida, porque antes a gente tinha um grande abuso, porque as pessoas não sabiam como, de fato, realizar aquele serviço. E a gente foi pioneiro no Estado nessa inovação. Fomos a primeira cidade da região metropolitana a criar uma sala de escuta assistida com todos os apoios pedagógicos necessários. Também queria falar aqui do PPCAM, a gente precisa desse fortalecimento no dia a dia dos municípios. O que a gente tem, na verdade, é o Estado atribuindo aos municípios uma responsabilidade que, de fato, ela é primeira do Estado e o município fica muito comprometido com isso. Eu tive diversos casos durante essa minha passagem na secretaria de um serviço que ele já é bom. Mas eu digo que a secretaria precisa estar mais perto dos municípios, dando esse apoio, dando esse suporte. e eu tenho certeza que, com a sua visão parlamentar e a sua visão humana e de mãe, você vai conseguir melhorar isso ainda mais com a sua equipe. Um serviço que, vamos combinar, ele é muito bom, que dá uma assistência muito boa às pessoas que procuram. Mas, quando a criança ou adolescente não se adapta àqueles serviços, infelizmente, ele é devolvido para os seus municípios que não tem aonde colocá-lo também. E fica numa situação difícil, muitas vezes, tendo que custear um abrigo, que tem um custo altíssimo, e o município muitas vezes vai ter que deixar de investir em saúde, em educação e na própria assistência social para fazer esse custeio. E eu apresentei aqui nessa casa um projeto de lei que eu considero muito relevante, que é construção de casas rosas regionais. E essa construção de casas rosas regionais visa justamente atender aquelas mulheres que são vítimas de violência. E aí que eu não estou falando de violência doméstica, não estou falando de todos os tipos de violência que são necessários. Eu acho que a gente precisa de ter um olhar amplo e eu acho que essa casa também vai ser muito boa com serviços multissetoriais para atender as nossas mulheres no dia a dia. Tenho certeza que esse seu olhar de mãe, de mulher, principalmente uma mulher temente a Deus, vai ser muito importante. E vou aproveitar aqui só para falar de mais dois projetos. Na parte da tarde eu volto, viu, Ana Paula, com os projetos relativos àquela pauta? Mas nós apresentamos também aqui, e eu vi você falando sobre a prestação de contas do kit maternidade. Nós apresentamos o projeto de lei 567 que institui o programa estadual de doação de kit maternidade solidária às mães em situação de vulnerabilidade social no âmbito do Estado de Minas Gerais. Eu posso falar aqui enquanto mãe que eu sou e enquanto secretária que tive na ponta atendendo às mães que muitas vezes não têm condições ali no dia a dia, sequer de custear um leite não, um leite que seja para o seu filho, que esse kit vai ser de fundamental importância. É um kit básico que tenha banheira, primeiras roupinhas, kit de higiene. Eu queria muito que você tivesse esse olhar não só para esse projeto, mas no âmbito geral em todo nível de Estado. Um outro projeto também que nós apresentamos, que já passou inclusive nessa comissão, no qual eu agradeço a aprovação, é a empresa Amiga da Mulher, que cria diversos benefícios para que a mulher seja empregada e as mulheres que são vítimas de violência tenham prioridade em empregos de Minas Gerais. Isso a gente vai diminuir a vulnerabilidade social e com certeza ampliar a capacidade dessas mulheres de trabalho e de cuidado com as suas famílias. Um outro projeto importante também para eu finalizar é o projeto de lei 1337, que autoriza o Poder Executivo a promover o pagamento do aluguel Maria da Penha às mulheres vítimas de violência doméstica. Porque a gente sabe, na prática, quando chega para a gente, principalmente nos CREAS, e eu digo que Vespasiano, graças a Deus, tem CREAS, eu espero que, dentro dessas políticas públicas que a secretaria está fazendo, principalmente as cidades aqui da região metropolitana tenham a oportunidade de ampliar esses serviços, porque Vespasiano cresceu muito, Pedro Leopoldo cresceu muito, todas as cidades em torno cresceram muito, e a gente precisa desse serviço de alta complexidade para a gente atender as mulheres no dia a dia. E, quando a gente tem uma mulher vítima de violência doméstica, na maioria das vezes, elas precisam e vivem às custas do seu marido. Então, elas muitas vezes deixam de denunciar a violência justamente por depender financeiramente e não ter um amparo nem do Estado nem das prefeituras, que já custeiam toda a política social e que não têm condição, infelizmente, de custear mais essa demanda. No mais, Ale, eu te desejo muito sucesso, você sabe aí dos meus votos com muita sinceridade, eu tenho certeza que essa parte estará muito bem representada, primeiro, porque agora a gente tem uma nomeação de uma secretária que é técnica, que é política e que conhece Minas Gerais muito bem e que sabe onde a gente precisa atuar. E, segundo, porque a gente tem uma equipe técnica muito boa na secretaria, que eu tenho certeza que, com a sua direção, a sua liderança, vai avançar ainda mais os nossos índices para melhorá-los e, com certeza, a gente tem uma sociedade mais igualitária. Muito obrigada, deputada Nayara Rocha. Aproveito para registrar a presença do deputado João Júnior também conosco aqui nesta audiência e passo a palavra à secretária para as considerações. Muito obrigada, deputada Nayara Rocha. Gostaria de também fazer alguns destaques da sua fala. Inclusive, tive o orgulho de ser relatora de um dos projetos de lei que incentiva o empreendedorismo, o Banco de Empregos de Mulheres, aqui nesta casa, e tenho certeza que você tem feito trabalhos de destaque aqui, principalmente com esse olhar 360, que a municipalidade te proporciona e que também é uma alegria poder ser... eu poder te chamar de amiga, de colega também, dizer que esse perfil, um perfil técnico, qualificado, político, também é o seu perfil e por isso você tem feito tantas entregas aqui nessa casa. E também, em relação, eu queria fazer uma consideração em relação ao piso de assistência social que você aqui já antecipou um pouquinho do que vai ser abordado na próxima reunião, assim como alguns temas já foram aqui também antecipados, mas eu queria fazer um destaque em relação ao piso de assistência social. Por quê? Porque lá em 2020, o governo do Estado regularizou o piso de assistência social, pagando os atrasados de 2017 e 2018, que não estavam sendo pagos no governo anterior ao governo atual. E, além de ter feito esses pagamentos que estavam atrasados no piso de assistência, lembrando aqui que trabalhar com assistência social é sim trabalhar com seriedade e responsabilidade e cuidando principalmente das contas públicas e deixando os cofres saudáveis, a importância disso e também estamos aqui anunciando, nós anunciamos em 2022 um aumento do piso de assistência social e, mais uma vez, nós queremos aumentar no ano de 2024, já enviei a proposta junto com o governador Romeu Zema ao conselho, eu fiz a convocação da reunião ao conselho para que pudesse ser aprovado mais um aumento do piso de assistência social, o governador já fez esse anúncio oficialmente junto comigo, é uma demanda que nós tínhamos aqui antiga no Estado, estamos ampliando ainda mais esse aumento e ainda trabalharei firmemente com diálogo, com construção para que tenhamos em breve mais um aumento no piso de assistência social, pois nós sabemos que todo recurso destinado à assistência ele é necessário e que não deveríamos falar nem piso, pois o teto realmente nunca baterá pelas demandas e mazelas sociais que nós vivemos, por isso, esse é um constante trabalho que nós estamos fazendo e tem alegria, deputada Nayara Rocha, de falar que nós já mandamos para aprovação essa proposta de mais um aumento do piso da assistência social e fico muito feliz de poder estar alcançando esse resultado logo no início, assumindo o compromisso de estar à frente da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social. Muito obrigada. Alê, você já começa com o pé direito marcando o gol e virando artilheira, viu? Um beijo no seu coração. Muito obrigada, deputada Nayara. Me dá mais alguma consideração? Não. Passa agora a palavra ao deputado Enes Cândido. Boa tarde, presidente, deputada Ana Paula. Boa tarde, nossa colega Alê. Alê está parecendo que tem uns seis meses que já está lá, Tito. Nem parece que tem 15 dias que chegou lá. Não dormi, deputado. Tem duas semanas que eu não durmo. Então, está explicado. O senhor ficou à madrugada, então, estudando. Está certo. Brincadeiras à parte. Parabéns pela explanação lá do início. Eu compactuo com as palavras da Nayara e quero fazer algumas ponderações, mas antes de fazer as duas perguntas que eu quero, quero só informar na antiga secretária, na anterior, na secretária anterior, a Elisabeth, no início de maio, eu deixei esse, eu enviei esse ofício, eu quero te entregar em mãos e vou te entregar também, pedir para imprimir lá, eu tenho digital, posso mandar no celular também, um parecer favorável da secretaria reconhecendo a relevância desse projeto. Esse projeto é de um médico aqui de Belo Horizonte, que tem um instituto de pesquisa, que teve várias condecorações durante o COVID, por pesquisas de medicamentos na assistência do paciente do COVID tendo a UTI e no tratamento precoce, e ele tem esse projeto também de segurança alimentar. É muito bonito ficar no papel, precisa de recursos, eu até falei na CEPLAG sobre isso, e aí minhas duas perguntas elas vão ser direcionadas dessa mesma forma, a gente fica daqui da Assembleia, a gente fica lá na ponta, tentando entender a relevância da sua secretaria, da sua pasta, mas que às vezes o orçamento te engessa, você está lá como executora, quer fazer, mas o governo às vezes não te dá o tamanho do orçamento que é necessário. É segurança alimentar, e aí nós estamos falando, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, esses dias a minha esposa falou assim, eu tenho três filhos, 15, 13 e 6. Ela falou, vamos levar esses meninos lá na África para dar um choque de gestão de vida nesses meninos. Eu falei, não, nós vamos ali no bairro Sertão do Rio Doce, ela olhou assim para mim, Sertão do Rio Doce é aquele que nós fomos na campanha, estava cheio de mulher grávida, os meninos voltam assim, não tinham o que comer, a África está aqui, em Valadares tem um bairro compatível com a realidade, e é uma realidade do Estado, é uma realidade do Brasil, e é isso aí, e esse projeto é para isso, é trazer uma segurança alimentar para a situação de vulnerabilidade, o mínimo possível, que às vezes a gente não consegue fazer para toda a população. Eu queria que a senhora desse uma atenção e quem sabe nós marcássemos uma audiência lá na secretaria com os especialistas lá, turma, os médicos, são oito médicos envolvidos, aí estão aqui de Belo Horizonte mesmo, e aí nós estivemos aqui com o secretário Fernando Passalho ontem, aí eles estão na meta lá de um milhão de empregos, oitocentos mil nós já temos aí tabulados, ok? Então nós vamos chegar no milhão nos próximos um ano e meio. E o que a CEDESD faz para que esses oitocentos mil que já estão empregados, seletistas, para que aquela população de mais vulnerabilidade tenha acesso a esse emprego? tem algo específico via secretaria? Porque o desenvolvimento está lá, ele quer desenvolver, o Passalho quer gerar emprego, faz a audiência fora do país, traz o investidor, o investidor abre o emprego, é lógico, não estou falando do emprego qualificado, não estou falando do engenheiro, daquele emprego mais específico, estou falando do emprego em geral que tem também. eu queria algo substancial da secretaria, se a senhora pudesse trazer para nós qualquer ação da secretaria enquanto essa população de mais vulnerabilidade. Eu já tinha escrito a pergunta aqui, um minuto depois, a senhora colocou lá no slide sobre o trilhos do futuro. Para mim, basicamente, sou muito voltado para a saúde, a senhora sabe, mas não tem jeito de não caminhar com a educação. fiz mestrado, até brinquei aqui com a Maria Clara, terminou a faculdade, estou no último período, estou tentando terminar. Falei, é um pesar o meu mandato não me dar tempo de eu terminar o doutorado, porque eu queria terminar, quem sabe, depois dos 60, a gente vai terminar lá. Mas o programa, eu acho, na minha opinião, dos dimuzanos, ele é um dos mais exitosos dentro da Secretaria de Educação, mas eu faço a mesma pergunta do Trilhas, há algo junto com a CEDES para que quem tenha acesso, eu não estou falando que os meus filhos, que eu tenho condição de pagar a escola para eles particular, não possam ter acesso ao Trilhas, não é isso. Mas se eu tenho condição de pagar, por que o meu filho está ocupando vaga de uma criança ou de um adolescente ou um jovem, porque o Trilhas também, ele não... de uma população mais vulnerável que precisa daquela qualificação para melhorar o emprego. Então, as minhas duas perguntas estão baseadas sobre a geração de um milhão de empregos e o acesso e sobre o Trilhas. Se, se não, tem ainda, eu acho que a gente deve acender o sinal de alerta para que nós possamos, juntos, conseguirmos dar esse acesso e estar totalmente voltado. E meus parabéns. A brincadeira, no início da fala aqui da destreza, a gente estava lá na... eu dei uma saídinha aqui para lá na redação, aí o Tito, mas o Doga, perguntou, quem está lá? Eu falei, a lei está lá. Aí ele falou, mas já é a lei? Eu falei, a lei está parecendo que tem seis meses, mas ele acertou, é seis anos. Parabéns, que Deus te abençoe, te dê saúde e que você possa ter sabedoria para as suas decisões lá na secretaria e a Amanda, enquanto isso, vai fazendo trabalho aí, nos ajudando. Um abraço. Muito obrigada, deputado Enes, passa a secretária pelas suas considerações. Obrigada, deputado Enes Cândido, uma alegria estar aqui na presença do amigo também, não somente com duas semanas como secretária, viu, deputado Tito, mas também estou aqui numa defesa de dissertação. Estávamos falando, você citou, deputado Enes, sobre doutorado, isso aqui é uma verdadeira defesa, uma banca, e eu estou aqui perante uma banca muito qualificada na Assembleia Legislativa. Para responder, deputado Enes, todas as indagações que foram feitas, eu tenho apenas uma palavra a dizer, diálogo. Nós precisamos de ampliar e promover o diálogo com a CEDES e com os demais atores sociais, não somente indústria, mas também dentro do próprio Estado, com a Assembleia Legislativa. Eu não posso estar aqui também nesse ambiente que eu me fico muito à vontade e dizer que eu conto com os colegas parlamentares também, para que confiem em enviar e demandar a CEDES também com emendas parlamentares, para que possamos trazer e ampliar os projetos que estamos aqui. Agora é a minha vez de fazer esse pedido e eu conto com todos vocês para isso, não posso deixar de deixar isso aqui registrado, mas, em tempo, esse diálogo é extremamente importante. Por quê? Você falou do jovem, falou de qualificação técnica e ter isso em Governador Valadares, mas também você vê nos grandes centros, Belo Horizonte, nós temos ali, deputada Ana Paula Siqueira, tão atuante aqui em Belo Horizonte, Vila Biquinhas, que é um caso internacional da mazela social, de vulnerabilidade. Nós temos aqui um Estado diverso e nós sabemos que os problemas sociais também são diversos e eles aumentam a cada dia, mas, em relação à qualificação, colocação no mercado de trabalho, quando você cita isso, não tem como eu não lembrar do programa Minas Forma. O programa Minas Forma, hoje tido como um programa estratégico da CEDESI, ele prevê 8.100 vagas para qualificação profissional e muitos deles jovens. E o nosso principal desafio é manter um diálogo constante para entender qual é a necessidade da economia local, porque nós precisamos de trabalhar também de desenvolvimento local. Por isso, eu sempre vou falar muito em participação social dentro da CEDESI, para a gente poder aplicar de verdade, entender quais são as demandas ali da indústria para que nós possamos fazer a qualificação desses jovens. Mas o que mais me chama a atenção, Enes, você falou dos seus filhos, no programa Minas Forma, é que nós conseguimos adequar os cursos à realidade, trazendo, trabalhando para esses alunos responsabilidade social, responsabilidade sócio-psicológico também, trabalhando também, diminuindo a carga horária dos cursos, porque nós sabemos hoje que não adianta ficar promovendo cursos de 60 horas, 100 horas para esses jovens, muitas vezes a evasão é muito grande. Então, nós estamos fazendo cursos de curta duração e trabalhando também outras habilidades desses alunos, trabalhando para que essas habilidades possam ser alinhadas com a demanda econômica, alinhadas com a atividade social, para que o aluno possa ser incluído em uma sociedade real, para que nós não possamos ficar trazendo apenas cursos que nós sabemos que muitas vezes já foram no passado ofertados cursos obsoletos. Nós precisamos de adequar sempre para todos os tipos de aluno à realidade local. Dessa maneira, eu também destaquei os cursos ofertados também, no caso das mulheres que estão passando por violência doméstica, a necessidade de nós trazermos um curso que possa promover acolhimento e empatia a esses alunos. Muito obrigada, deputado Enes Cândido. Recebi com muito carinho a demanda e pode ter certeza que nos reuniremos em breve. Deputado Enes, de acordo com a ordem aqui, a organização desta audiência, e dá o que o senhor gostaria de fazer as considerações finais. Ok? Passo então a palavra para a deputada Maria Clara Marra. Na ausência, deputado Dorgal Andrada. Muito obrigado, presidente. Cumprimento a todos os deputados, deputadas, todos os presentes, aqui em galeria cheia, aqueles que nos assistem. Secretária, queria te cumprimentar e dizer que eu estava ali fora assistindo aqui desde o início da reunião, e o comentário geral de quem assistia junto comigo ali é a sua maturidade tão recente na pasta, mas já com conhecimento vasto sobre praticamente todos os assuntos. Nos chama muita atenção diversas perguntas aqui com certa profundidade e eu não vi praticamente, eu pelo menos não vi no tempo que assisti, em momento algum, você dizer, e você teria legitimidade para dizer o seguinte, gente, eu acabei de chegar lá, tem pouco tempo, eu ainda não consigo responder essa pergunta, mas talvez semana que vem a gente marca uma reunião, não, você tem respondido ou tentado responder com profundidade todas as perguntas. Obrigada. Ou seja, isso já demonstra um comprometimento seu com a pasta. Isso demonstra que você se aprofundou e perguntado pelo deputado Enes Cândido, você disse que passou as madrugadas e tal, você já entrou numa pasta extremamente comprometida, então eu não vejo possibilidade de dar errado o seu trabalho. Eu tenho certeza que Minas Gerais vai ganhar muito com a sua presença, e essa questão para mim também é de extrema importância, o fato de você, além de ser uma pessoa de extremo preparo e de muita técnica, você também ter essa expertise política, que a gente sabe que hoje isso é unânime, não tem quem não queira defender isso. É preciso ter uma noção política para conseguir executar, principalmente numa pasta tão importante, numa atividade que executa, que faz acontecer. e ainda mais com a sua visão de deputada parlamentar tão ativa, você conhece a realidade do interior de Minas Gerais. E você trabalha, você e você tem, inclusive, pessoas na sua família, como seu pai, seu irmão, que também trabalharam em diversas regiões, vocês têm uma noção muito grande das diferenças e das formas diferentes e das peculiaridades das diferentes regiões do Estado de Minas Gerais. Então, eu tenho certeza que você está desenvolvendo projetos e vai desenvolver com muita atenção, e aí passa a ser um pedido meu que você respeite as diferenças do sul de Minas em relação ao norte de Minas, do triângulo mineiro em relação ao leste de Minas, porque cada região precisa de um programa diferente. Então, esse é o meu pedido a você. É um segundo ponto que eu gostaria de tratar em relação a uma bandeira que é muito cara para mim, que é a bandeira do esporte. O esporte, ele existe de várias formas. O esporte é uma ferramenta muito importante para a manutenção da saúde, para a promoção da autoestima de muitas pessoas e também é uma forma de inclusão social. Então, que você nos ajude a desenvolver, já quero aqui cumprimentar também, estender aqui os cumprimentos a toda a sua equipe, inclusive a uma pessoa que eu conheço de longa data, que tem exercido um excelente trabalho, que é o Tomás, que está lá na área do esporte. Ele tem tido um contato aqui muito próximo com os deputados e você, como parlamentar, vai conseguir ampliar muito o que a CEDESI já fazia, porque hoje, vou dizer o meu caso, o meu exemplo, eu até hoje não tive pessoalmente na CEDESI. Nada contra a última secretária e a cumprimento e agradeço pelo trabalho que desenvolveu, mas com você, uma deputada tão querida, hoje assumindo essa pasta, cumprimento a deputada Bia também aqui presente, você nos deixa muito mais à vontade de participar e querer colaborar, porque você desenvolveu uma amizade aqui dentro, um respeito muito grande. Então, você agora vai conseguir conectar o governo com muitos dos deputados e das deputadas desta casa. E quem ganha? O povo de Minas Gerais, o Estado ganha com isso, porque cada deputada tem a sua visão, todos os deputados, representam uma parcela do interior de Minas. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir construir, junto com muitos dos parlamentares aqui, bons projetos. Então, conte comigo e parabéns pelo, apesar de tão pouco tempo na pasta, já ter toda essa desenvoltura. Conte comigo. Muito obrigada, deputado Dorgal, e d'água, deputada Lê, se gostariam de fazer algumas considerações, mas antes, aproveito para registrar a presença da deputada Macaia Evaristo, deputado grego da Fundação, e a deputada Beatriz Serqueira também conosco. Obrigada, deputado Dorgal. Dizer que vamos agora, na próxima reunião, abordar a questão do esporte. Eu tenho... Opa! Me banhei. Eu tenho o privilégio de conhecer todas as regiões do Estado de Minas Gerais. Um dia terei o privilégio de conhecer os 853 municípios, mas tenho o privilégio de conhecer todas as regiões e saber quais são as principais demandas ali e entender que nós vivemos em um Estado que é um país e que nós temos diversas prioridades em cada região e também dizer que eu acredito que o esporte é uma pasta que atinge e ele é possível de atender a todos, seja criança, na primeira infância, seja o idoso, como nós apresentamos aqui brevemente, pessoas com deficiência, inclusive povos indígenas que nós vamos tratar aqui na próxima também, que realizamos a Copa. e essa é a nossa também, a nossa bandeira dentro da secretaria e já me coloco à disposição e já digo aqui também que vou cobrar a visita do amigo lá e que está aqui da mesma forma a C10. Gostaria de deixar registrado, deputada Bia, deputada Macaé também, que a C10, ela é uma secretaria para todos e as portas da secretaria estão abertas para todos sempre, porque nós estamos trabalhando aqui com uma pauta que atende a diversidade do nosso público tão bonito que é o povo mineiro. Obrigada e obrigada também, deputado Grego, pela presença. Obrigada, deputada Lê. Passa agora as considerações do deputado Tito Torres. Muito obrigado, presidente Ana Paula, agradecendo tudo. Eu só saí dali porque eu derrubei água em mim mesmo, então, eu tive que passar aqui, a Bia falou o quê? Porque de manhã eu não acompanhei ela na comissão. De fiscalização. Pois é. Então, agora a gente está aqui junto novamente, agradecendo a presença de todos os parlamentares, nossa colega Alê Portela, nossa deputada que hoje está como secretária, dizer da alegria e não me surpreende toda essa segurança na sua fala, você vem de uma família que trabalha com assistência social, com desenvolvimento social há vários anos, tem experiência, tem conhecimento, mesmo antes agora de assumir a secretaria, então, não tenho dúvidas que a secretaria tem as boas mãos, você nos pediu emendas parlamentares para a CEDESI, eu não tenho dúvidas que a partir de agora a gente terá mais tranquilidade de enviar, e não graças ao corpo técnico e tudo que sempre dedica e trabalha, mas que a gente tem que buscar mais efetividade dentro da CEDESI. Nós vivemos nesses últimos anos algumas dificuldades, algumas emendas que muitas vezes não se efetivaram, era uma burocracia muito grande, e a gente, como o deputado Dorgal colocou, a gente que trabalha no interior, a gente busca fazer um trabalho junto às entidades, às associações, e as associações têm que trabalhar em conjunto com a CEDESI, e vários deputados tentam colocar nessas entidades, que a gente sabe o trabalho belíssimo que fazem, a gente acompanha no dia a dia no interior, e eu espero que a partir de agora as emendas do ano que vem, a gente consiga fazer um aporte maior dos nossos recursos para a CEDESI, porque eu não tenho dúvidas que serão efetivadas, e são políticas públicas que vão na ponta, é de que eu realmente dedique quem procura realmente fazer um trabalho social, e você que vem desse trabalho social sabe da importância que é um recurso de emenda parlamentar lá na ponta. Então, parabenizar, dizer que estamos aqui à disposição, feliz de te ver à frente da secretaria, e o Dorgal falou tão bem, e falou tudo, a Nayara com propriedade falando da assistência social também, o Enes colocando, eu acho que você terá um respaldo grande, sabemos das dificuldades, sabemos, como o deputado Enes colocou, da dificuldade financeira, dos aportes financeiros que o Estado coloca na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas agora você está deputada como secretária, e nós estamos aqui como deputado para te apoiar e buscar junto ao governo do Estado para que a gente aporte mais recursos na CEDES, porque, sem dúvida, é uma política pública essencial e primordial para o nosso Estado. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada, deputado Tito, e da água secretária se gostaria de fazer a ponderação. Obrigada, deputado Tito Torres. Também é importante a gente dizer, relacionado à questão que falamos de emendas e de recursos, que a CEDES tem esse olhar regionalizado. Temos hoje 22 regionais espalhadas com abrangência em todo o Estado de Minas Gerais. Também é importante dizer que precisamos ampliar o diálogo entre as regionais, que está sempre à disposição dos amigos parlamentares, que estão também na base, no dia a dia, pelos municípios, e que podem encontrar sempre uma diretoria regional próxima da sua base de atuação, e que estamos nos colocando aqui à disposição sempre. Obrigada. Obrigada, deputada Le. Passo agora a palavra para o deputado João Júnior para as suas considerações. Muito obrigado, nossa presidente, Ana Paula Siqueira. Queria cumprimentar também nossos amigos parlamentares, amigos e amigas que estão aqui acompanhando essa fiscalização dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Cumprimentar de uma forma muito carinhosa a nossa secretária de Desenvolvimento Social, a Le Portela, colega, e que a gente ficou muito feliz, de fato, de te ver nessa pasta. até porque a gente conhece, de fato, que precisa de uma pessoa sensível às causas sociais para estar ocupando esse local. E você acabou de chegar e já está aqui prestando conta. Eu tenho certeza que a próxima prestação de contas do ano que vem vai estar muito mais recheada com ações, porque você vai ter o apoio desse parlamento e, principalmente, as suas ações vão desenvolver de uma forma muito mais precisa nos pontos necessários do Estado. E, nesse momento, eu queria também cumprimentar toda a sua equipe que vem te acompanhar aqui. Eu tenho certeza que essa equipe vem desenvolvendo um bom trabalho. E queria também, como o Dorgal, cumprimentar em nome do nosso amigo Tomás. Tomás é um querido, ele é um cara que vai na base, atende muito bem a gente e acaba desenvolvendo um trabalho pontual específico para a gente atender bem a nossa base lá na ponta. O Tomás é um cara que realmente promove essa ação importante. Eu queria deixar agora três pontos, secretário, que eu considero muito importante. Novamente, assim como o Dorgal, o esporte é uma pauta que, para mim, é uma das principais. A minha é uma das principais bandeiras do meu mandato, mas eu acredito que deveria ser a principal bandeira do Brasil, de Minas Gerais, de todas as prefeituras. Porque, quando a gente investe no esporte, a gente deixa de investir em médio e longo prazo na saúde. Quando a gente investe nas políticas públicas esportivas, a gente, com certeza, melhora a vida das pessoas. E a gente precisa, de fato, investir cada vez mais no esporte e um dos pontos principais é a gente averiguar essa questão da lei de incentivo do esporte, que acabou, já esgotou, eu que faço parte da comissão de esporte, já esgotou o teto de investimentos. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar juntos aí para a gente ampliar o valor da lei de incentivo do esporte, porque a gente precisa, de fato, investir cada vez mais nessa área. E esse é um questionamento e uma orientação que eu deixo aqui nesse momento. E um fato também extremamente importante que eu considero que seria crucial na gestão sua à frente da secretaria, se você encontrar... Eu sei que existem várias políticas públicas em exercício para as pessoas em situação de rua, mas eu não consigo enxergar nenhuma... Olha que eu fui secretário municipal na minha cidade, na cidade de Uberlândia, e eu enfrentei vários problemas como esse. Não existe nenhuma política pública que eu conheça que ela cumpra todo o ciclo, que é na assistência, que é no tratamento e no encaminhamento dessas pessoas para que elas consigam ou buscar um emprego ou retornar ao seu lar. Então, eu não vejo... E eu percebo que as grandes cidades, principalmente, está havendo um processo de favelização muito grande e essas pessoas estão aumentando cada vez mais as pessoas nessa situação. E, para mim, é um ponto importante a ser tratado para que a gente consiga amarrar, de uma vez por todas, um programa que atenda, do início ao fim, essa problemática das grandes cidades. que eu tenho percebido, eu que vou para Confins, daqui a pouco estou indo para Confins, a gente passa aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente percebe que está aumentando cada vez mais as pessoas em situação de rua. Na minha cidade, o cenário também é igual e eu acredito que, nas médias cidades todas, a gente tem enfrentado esse problema. Então, eu acredito que, se você conseguir desenvolver um programa onde cumpra todas as fases dessa questão, tenho certeza que você vai ter um sucesso muito grande à frente da secretaria. Outra questão também, extremamente decisiva na vida das pessoas, é ela se sentir útil. E ela só se sente útil e tem dignidade para cuidar da sua família quando ela trabalha. Não necessariamente ela tem um emprego, é quando ela trabalha. Então, nós precisamos desenvolver políticas públicas no Estado para desenvolver o empreendedorismo, desenvolver também a atração de empresas para gerar, sim, o emprego. E o governador tem citado muito que já gerou quase 800 mil empregos na gestão dele e que ele quer entregar daqui a dois anos um milhão de empregos. isso é fundamental. Então, nós precisamos também, regionalmente, desenvolver essas políticas públicas junto ao Estado para a gente fazer com que as pessoas tenham trabalho. Trabalho gera dignidade e gera uma família muito mais estabelecida e estruturada para que a gente tenha menos problemas sociais. Então, parabéns, estou muito feliz. Eu, assim como o Dorgal, não tinha ido ainda na secretaria de desenvolvimento social. Eu vou, vamos juntos lá para te visitar e buscar, junto com vocês, soluções para as pessoas que a gente representa. Está bom? Boa tarde a todos. Parabéns. Muito obrigada, deputado João. Antes de passar a palavra à secretária, registro aqui a presença do deputado Bruno Engler, deputado Gil Pereira, deputado Carlos Henrique. Deputada? Ah, secretária. Obrigada, deputado João Júnior, pelas considerações tão relevantes. Importante falar que, em relação ao ICMS do esporte, nós temos aqui uma abrangência, uma captação em junho, até junho do ano de 2024, e ele é relevante em relação a 0,05% da receita líquida do ICMS. Então, nós fizemos uma captação de 26 milhões voltados para o esporte. E aí, mais uma vez, no início dessa apresentação, eu saldei a toda a equipe da CEDESI, toda a equipe técnica e da Boa Política que nós temos lá, e quero ressaltar e deixar registrado se todo o desenvolvimento que está aqui na linha de frente pode acontecer, está acontecendo, o trabalho está sendo bem apresentado, é porque houve uma preparação qualificada, é porque tem trabalho, tem resultado, e eu quero agradecer aqui ao empenho de todos vocês, de todos que estão presentes, também todos que estão nos acompanhando. nós temos um número extensos de servidores dentro da CEDESI, e que eu encontrei, e a boa notícia que eu tenho para trazer também, que eu encontrei um corpo qualificado que está preparado para levar agora os projetos para a porta, para fora, para que a gente possa ampliar ainda mais o alcance ao público mineiro. Nós falamos de alcance, por isso que eu tenho falado tanto na regionalização, e a importância da regionalização e a importância no contexto da Assembleia Legislativa em levar e ampliar o alcance da política da assistência social, a política do esporte, a política da habitação. Por conta disso, nós precisamos de estar juntos em diálogo constante para poder fazer com que possamos gerar empregos, mas também gerar qualificação e levar, e este é o papel principal da CEDESI, é conectar o público, conectar o povo mineiro com as políticas públicas de Estado, com as políticas privadas também, com geração de renda, para que todos no Estado possam continuar gerando emprego, gerando renda e efetivando política pública, pois nós acreditamos, e aí posso falar, e eu preciso de falar do Percurso Gerais, que fala de todo o caminho que o mineiro pode passar para o atendimento, porque a CEDESI acredita na emancipação da população. Nós precisamos de garantir uma emancipação política, e é isso que o governo de Minas Gerais propõe, emancipar a população para que ela precise cada vez menos, e nós sabemos que precisamos de muito ampliar o acesso às políticas públicas, mas que nós precisamos de verdade fazer com que cada vez menos pessoas precisem efetivamente e consigam se emancipar por toda a vida, e esse é o principal objetivo do nosso Percurso Gerais. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Passa a palavra agora ao deputado grego da Fundação. Obrigado, presidente Ana Paula. Cumprimento os demais colegas da Assembleia. Cumprimento a nossa hoje secretária, Ale Portela. E eu tive a honra de saber que eu fui o primeiro parlamentar a visitá-la na secretaria depois de empoçada, viu? é só para deixar vocês com água na boca. Quero aqui na pessoa da colaboradora Bárbara cumprimentar todos os demais servidores da CEDES, uma pessoa que está sempre aqui na Assembleia, desde a época da doutora Elisabeth Juca. E... eu venho de uma região da Zona da Mata que sofre muito secretária com desastres climáticos e de toda a natureza, muita enchente em Muriaé, por ser uma cidade cortada por um rio caudaloso e sempre que acontece um desastre a CEDES está presente, defesa civil presente. Então, é uma secretaria de uma importância muito grande, em especial nos momentos que as pessoas mais vulneráveis precisam de atendimento e atenção. Quem mora às margens, quem é ribeirinho, não está ali por opção, está ali por falta de opção de política pública de moradia e, nesses momentos mais cruciais, a CEDES está ali. E eu quero aqui fazer um testemunho de que, na visita que eu fiz a você, secretária, na secretária, eu levei algumas demandas e, num tempo muito celere, você, através da sua equipe, foi muito capaz de me enviar respostas muito precisas, muito pontuais, permitindo a outra ponta, regularizá-las também com celeridade. Então, fica aqui o meu reconhecimento pela sua capacidade de conduzir esse trabalho à frente da equipe, fiquei extremamente encantado e fiquei também muito feliz de saber que esse trabalho está sendo muito eficaz porque a senhora recebeu uma secretaria muito organizada. Então, é importante fazer aqui também jus à ex-secretária Elizabeth Jucar por ter deixado essa secretaria extremamente organizada. Então, você está dando sequência e é natural que agora aprimore, melhore esse trabalho. Fico muito feliz porque a senhora é a segunda parlamentar convidada para fazer parte do Executivo. Temos a honra de ter o colega Gustavo Aladares lá, agora a senhora e isso me enche de muito orgulho enquanto parlamentar. Isso é uma prova concreta de que nessa casa nós temos parlamentares capazes de ocuparem não só legitimidade, mas com capacidade esse mandato. Então, me sinto muito feliz, muito honrado e torço como parlamentar que abraça a causa das pessoas com deficiência que a CEDESI possa continuar trabalhando cada vez mais para estar cada vez mais próxima das empresas, do setor privado para garantir uma conscientização da importância da inclusão e manutenção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É um grande desafio. Não basta apenas gerar vagas para as pessoas com deficiência. É importante criar uma consciência da necessidade de criar uma ambientação para que as pessoas com deficiência possam exercer na plenitude a sua contribuição no mercado de trabalho. Conte com o meu apoio incondicional, secretária Alê, e quando eu me dirijo à senhora, eu me dirijo a toda a sua equipe, porque esse apoio incondicional ele é proporcional a todo o carinho e a todo o respeito e a toda a admiração que eu tenho pela sua pessoa e pela sua equipe. Muito obrigado. Deus te abençoe, rique abundantemente na condição dos trabalhos. Obrigado. Obrigada, deputado Grego. Passa a secretária para as suas considerações. Amém. Muito obrigado, deputado Grego, que já cantou que foi o primeiro a ser recebido. Nós estamos ainda em fase de adequação dos nossos espaços, mas também quero colocar aqui à disposição e apenas reforçar que a prestação de contas do nosso trabalho agora eu, como representando o executivo, ela é constante e diária. Então, sempre estará aberta a todos os parlamentares para questionamentos diretos também de forma desburocratizada. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Lê. Passo agora as considerações à deputada Macaé e Varesto. Boa tarde. Cumprimento a nossa presidenta Ana Paula. Cumprimento aos colegas. Cumprimento a nossa colega deputada e agora secretária. Muito feliz, porque é bom ter mais mulheres no poder, sempre, nós somos sempre em número muito minoritário nesses lugares. Eu sei que você está chegando agora, então, o desafio é muito grande. acho que os colegas já arguíram aqui algumas questões, a gente tem preocupações com os investimentos nessa sua pauta, porque você participa de um governo que defende o Estado mínimo e, no geral, quem defende o Estado mínimo enxuga muito as políticas sociais, porque não compreende a importância e o valor dessas políticas. eu estou aqui na torcida para que você consiga levar outra visão para essa secretaria, da importância do investimento nas pessoas, da importância do investimento na redução das desigualdades e, especialmente, eu queria falar aqui da necessidade do fortalecimento de políticas públicas de promoção da igualdade racial. Nós estamos em um Estado ainda extremamente racista, um Estado que tem uma história muito grande de reprodução de uma estrutura escravagista ainda hoje no nosso Estado e nós não avançamos na construção do sistema estadual de políticas de promoção da igualdade racial. Temos um Conselho, a gente sabe que no Conselho tem ali pessoas valorosas que defendem a pauta, mas, muitas vezes, também não tem um suporte e a estrutura necessária para o desenvolvimento e para fazer avançar política pública de promoção da igualdade racial, com planos, programas, ações, orçamento. E isso é muito grave. Minas Gerais é o terceiro Estado que tem o maior número de comunidades quilombolas. No entanto, os territórios quilombolas de Minas Gerais ainda não têm a devida regularização fundiária. Então, eu venho aqui dizer para você que está chegando que precisamos muito que a política de promoção da igualdade racial seja pensada, estruturada, e nós estamos, nesse momento, aqui na Assembleia, trabalhando na construção do Estatuto da Igualdade Racial. Temos a presença da Secretaria, temos acompanhado aqui por meio do Conselho, mas eu queria pedir a sua atenção especial, porque nós vamos avançar com o PL, eu tenho certeza, estamos fazendo um movimento importante de escuta no conjunto do Estado de Minas Gerais, mas nós precisamos fortalecer isso dentro das secretarias. Olhando hoje, nós não conseguimos e nós não enxergamos onde estão as políticas de promoção da igualdade racial e como é que elas têm refletido nos territórios. Então, aqui, vim, óbvio, não podia deixar de estar aqui na sua presença nessa casa, o respeito que eu tenho por você, pela sua história, mas dizer dessa preocupação, assim como da nossa preocupação com a assistência social, com a redução dos investimentos na assistência social, num momento muito duro, nós estamos fazendo um outro seminário legislativo aqui que é para discutir crise climática. Nós sabemos que onde é que bate, quer dizer, na hora que acontecem as tragédias, quem é chamado para responder? De primeira mão é a assistência social e todas as políticas que estão ali no entorno da sua secretaria. Então, demonstrar essa preocupação e a necessidade da gente trabalhar e avançar para que a assistência social volte a ter o tamanho que ela precisa no Estado de Minas Gerais. Muito obrigada, deputada Macaé, queria, inclusive, deputada Registrar, que a deputada Andréa de Jesus entregou diretamente aqui à secretária o convite para a participação nos seminários, no seminário do Estatuto da Igualdade Racial, que estamos fazendo circulando aí todo o Estado de Minas. Com a palavra, secretária. Muito obrigada, deputada Macaé Evaristo, pelas considerações e pela presença. Eu quero apenas deixar aqui registrada algumas questões que foram debatidas um pouco antes na minha apresentação, em que nós falamos dos convênios, principalmente do convênio com o Ministério da Igualdade Racial, que foi trazido aqui recursos para o Estado de Minas Gerais para ampliação e efetivação de políticas da igualdade racial. E, claro, não posso deixar de falar, estou falando muito em ampliação de diálogo, respeitabilidade e também falar de forma republicana, que conto com todos os parlamentares, conto com todos vocês também, para ampliação e busca de recursos também no governo federal. Nós sabemos que isso é importante, nós estamos aqui numa pasta em que nós estamos falando de assistência social, nós estamos falando de um Estado diverso e nós estamos falando que precisamos, sim, alcançar o maior número de pessoas possíveis e esse é o nosso desafio. E nós precisamos de construir juntos aqui, quando você fala que nós estamos em propostas governamentais diferentes, mas nós temos aqui trabalhando um Estado mínimo em relação a encher e superflacionar a máquina pública, mas também é um Estado comprometido, com responsabilidade e ampliação de recursos, pagamento daquilo que estava sendo, estava atrasado, reforçando aqui, mais uma vez, que o governo do Estado de Minas Gerais pagou o piso da assistência que estava atrasado do ano de 2017 e do ano de 2018 e que hoje eu já trouxe também, junto com o governador Romeu Zeman, um anúncio de uma proposta enviada ao Conselho para que nós possamos ampliar ainda mais o piso da assistência social, já fizemos uma ampliação no ano de 2022, estamos enviando agora uma proposta de aumento. Então, nós estamos enxugando, sim, a máquina para que a gente possa trazer recursos para onde realmente precisa, ampliando aqui também os recursos de assistência social e me coloco sempre, Macaé, à disposição para abrirmos o diálogo dessas políticas tão importantes e que você sabe também, minha amiga, que me é muito cara também a questão dessa promoção, dessa igualdade e a CEDESI sempre estará de portas abertas e já recebi o convite aqui do seminário. Muito obrigada. Ah, também gostaria apenas de deixar registrado aqui, como foi alguma indagação de alguns colegas, é importante falarmos e você falou de mudanças climáticas. Precisamos, Macaé, de promover uma discussão e uma aplicação de uma política de desenvolvimento social sustentável, que chegue a todos, mas que seja sustentável no sentido de permear, que ela não possa finalizar, que ela possa marcar realmente a vida da pessoa e trazer um caráter emancipatório para elas. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária. Quero aqui informar a todos e todas que a assessoria da Casa está me informando que nós temos apenas 15 minutos para concluir essa reunião em função de outras reuniões marcadas aqui. Temos mais dois deputados inscritos, que eu queria pedir para que a gente pudesse se atender ao tempo. Há tempo suficiente para que todos possam indagar, mas para registrar aqui a solicitação da assessoria da Casa. Vou passar agora para o 13º inscrito na nossa lista de hoje, o deputado Bruno Engler. Desce o terceiro, Bia? Nossa Senhora! Dois mais um, Branco. Obrigado, Senhora Presidente. Pô, Betão, você podia estar assumindo essa inscrição, não é? Obrigado, Senhora Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar aqui a secretária Leportela. Sempre um prazer ter você aqui conosco nessa que é a sua casa, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, comentar também a Bárbara na figura de quem, cumprimento toda a sua equipe. E, já que a presidente pediu celeridade, serei breve, não estou aqui para fazer cobrança, questionamento, até porque a V. Exª acabou de assumir a pasta na cidade administrativa. Então, eu venho aqui só desejar boa sorte à V. Exª na condução da pasta do desenvolvimento social, parabenizar o governador pela escolha nesse um ano e meio que nós tivemos aqui juntos na Assembleia. A gente percebe a vocação e a competência que V. Exª tem para essa área. Para mim, é um privilégio ser companheiro de partido de V. Exª, ter sido colega de V. Exª aqui na Assembleia. E, realmente, há momentos em que é preciso criticar, que é preciso cobrar, e há momentos em que é preciso dar crédito, parabenizar. Então, realmente, parabenizar o governo pela brilhante escolha, desejar muita sorte à V. Exª e dizer que, como sempre esteve, o meu mandato está à disposição de V. Exª, como tenho certeza que as portas da secretaria estão abertas para aquilo que for positivo para Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bruno. Passo agora as considerações à secretária. Muito obrigado, deputado Bruno. Vou me encurtar aqui nas palavras para que a gente não possa alongar mais, mas, obrigada. E você sabe, o meu correligionário de partido, que é um orgulho estar aqui representando também o nosso Partido Liberal. Aproveito para registrar a presença do deputado Betão conosco aqui também na audiência e passo a palavra para o último inscrito desta audiência, deputado Carlos Henrique. Boa tarde, presidente Ana Paula, secretária Aliportela, deputados e deputadas, aqueles que nos acompanham o trabalho pela TV Assembleia. Eu vou pedir desculpa, secretária. Caso alguma pergunta que eu venha a fazer seja repetitiva, já que eu sou o último inscrito, e, às vezes, por você ser o último inscrito, você pode ser repetitivo nas perguntas. Mas a sua secretaria, ela é extremamente estratégica do ponto de vista das políticas públicas sociais. e, dentro da sua secretaria, abarca muitas políticas públicas, de defesa da mulher, da idosa, criança, adolescente, direitos humanos, suas, esporte, juventude, você vai comunicar muito com a educação e outras pastas de governo. Ocorre que a secretaria, pela estratégia que ela tem e pelos problemas que nós temos no âmbito do Estado, e um deles diz respeito às questões das pessoas que vivem em condições de rua, que é o grande drama hoje dos grandes centros, deve ter sido discutido isso aqui, e é uma das preocupações, e aí uma das perguntas é o que a senhora pensa do ponto de vista desse problema. hoje em Belo Horizonte basicamente nós temos quase uma cidade, uma cidade dentro de Belo Horizonte que comportam basicamente quatro a cinco mil pessoas que vivem nessa condição de rua. E por trás dos moradores de rua existe uma política do meu ponto de vista exploratória, política exploratória que envolve ONGs, organizações não governamentais que recebem muito dinheiro, muito recurso de serviço público, seja da Prefeitura do Estado e de outras fontes de financiamento, ocorre que essas ONGs recebem milhões de dinheiro e não fazem as entregas devidas. E uma sugestão é que a senhora possa apurar esses contratos que existem com essas ONGs, ver, efetivamente, esse equilíbrio do que eles recebem e do que eles entregam. efetivamente, que tipo de recuperação efetiva está levando para essas pessoas de rua? Quantas pessoas estão sendo recuperadas para o mercado de trabalho? Quantas pessoas estão sendo recuperadas para o seu convívio familiar e social? Porque é um problema de saúde pública e, por trás disso, você tem ainda o tráfico de drogas que quer essa condição. Então, você tem dois grandes problemas por trás disso. a exploração de ONGs que não entregam e o tráfico de drogas que quer manter essas pessoas em rua porque sustenta a droga. Agravada, ainda mais ainda agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal que está descriminalizando o uso de drogas. Então, a senhora está chegando em um péssimo momento nesse aspecto, onde o Supremo toma uma decisão, ao meu ver, que vai aumentar a violência que vai aumentar o potencial econômico do tráfico de drogas, vai aumentar o conflito familiar, vai aumentar o número de moradores de rua com essa decisão irresponsável do Supremo Tribunal Federal. Os problemas nós vamos ver lá na frente. Eles vão aumentar e muito. A despeito de você pegar uma pessoa com uma pouca quantidade de drogas e não deixar ela presa, isso é um problema, é uma questão que dá para ser discutida. Agora, descriminalizar, ou seja, você está na rua andando com a sua família e está lá o cara com a maconha usando, sabe-se lá onde, em que momento, durante a luz do dia, aqueles grupos de maconheiros, malandros, fumando maconha. Começa assim. Daqui a pouco nós vamos estar, como em vários países aí, sobretudo nos Estados Unidos, Estados nos Estados Unidos, que nós temos bairros inteiros de pessoas zumbis. Hoje começa com a maconha, amanhã você vai ter certamente drogas muito piores. Então, o que a senhora pensa a esse respeito? E, com respeito às políticas públicas que envolvem a região que eu atuo, que é o Vale de Jequitinhonha, e aí o apelo que nós fazemos é uma atenção especial para aquela região que vai precisar muito do seu trabalho, da sua atenção, que é uma região carente, que precisa muito do apoio governamental. No mais, eu tenho certeza que a sua competência, a sua experiência, eu acho que o governador acertou muito em poder nomeá-la para esse cargo de grande responsabilidade. Conte com o meu apoio, te desejo todo sucesso, que Deus te abençoe mesmo à frente dessa pasta. Agora, o apelo, eu que sou da base do governo, é que o recurso que você tem lá não se dá para fazer muita coisa. É preciso que o governo do Estado possa melhorar o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. A sua fonte 10, você não consegue fazer muita coisa com ela. Então, parte da receita que você recebe, do orçamento que você recebe, são orçamentos comprometidos. Você não tem um orçamento flexível, para você adotar novas políticas públicas. Eu fui secretário de Esportes, o Esportes hoje está na sua secretaria, deixou de ser secretaria para ser uma subsecretaria e precisa muito também de investimentos nessa área do esporte, porque nesse período deixou muito a desejar. A gente não ouve falar de políticas públicas que envolvem o esporte na sedese. Então, um sucesso e que Deus te abençoe. Amém. Deputado Carlos, agradeço a intervenção, peço licença aqui, nós vamos suspender a reunião por alguns minutos e abrir a próxima reunião marcada para esse horário, para as 16 horas. da comissão, da Assembleia fiscaliza a primeira etapa da Secretaria de Desenvolvimento Social e digo aos colegas aqui presentes que se alguém, algum deputado, alguma deputada quiser fazer requerimentos, serão apreciados na próxima reunião da comissão, receberemos até essa data para concluir as questões dessa primeira etapa junto à sedese. Secretária, a palavra. Muito obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputado Carlos Henrique, pela explanação. Eu quero apenas reforçar o que eu já estava falando na audiência anterior, que o recurso para assistência social nunca será o suficiente. Mas a boa notícia é que nós estamos avançando. E aqui nós estamos aqui para falar que tivemos mais de 125 milhões de recursos aportados para a subsecretaria de Habitação, trazendo a maior ampliação da política de habitação. Você mesmo estava falando do deputado Carlos Henrique em relação aos moradores de rua. Nós tivemos também ampliação dos recursos do esporte, falando do ICMS do esporte. Tivemos também agora, estamos ampliando ainda mais os recursos da assistência social. E eu não posso deixar aqui de citar também o recurso da Loteria Mineira, que tem contribuído de maneira extensa os programas da sedese. Então, ao longo das apresentações, nós estamos vendo que os recursos estão ampliando e que nós estamos buscando ainda mais os chamados stakeholders, trabalhando com advocacy, para que mais recursos possam chegar de maneiras diversas também para a sedese. É uma secretaria que precisa de diálogo e você demonstrou que a preocupação em relação aos moradores de rua, nós não podemos considerar a população de rua como um verdadeiro tragédia, como uma verdadeira falência do poder público. Nós precisamos de ter esse olhar atento para a população de rua, por isso aqui a gente pode falar que nós temos uma diretoria que inova, monitorando a implementação do projeto Canto de Rua, a ter direitos da morada, a moradia e também de projetos de economia solidária, trabalhando sempre, e eu sempre vou reforçar isso aqui na audiência, trabalhando não somente aquela política pública que entrega, nós estamos aqui promovendo uma política pública que emancipa, que pode dar qualidade de vida, que possa ser sustentável e levar para que aquela pessoa realmente saia daquela condição e melhore. E a gente sabe que isso é um trabalho árduo que envolve não somente a sedese, mas envolve as outras pastas também, todas correlatas e também contamos sempre com o trabalho da Assembleia Legislativa para a implementação e a alocação de recursos também para essa área. Muito obrigada. secretária, Alei Portela, eu quero agradecer a sua presença aqui, as explanações, quero solicitar à vossa excelência observância aos pontos que aqui foram colocados, sabemos que tratamos de uma secretaria robusta, onde perpassa a maioria das políticas públicas de impacto direto na vida da nossa população, sobretudo a população que mais precisa. Reitero, votos de sucesso, e conta conosco para que possamos cada vez mais contribuir nos pontos de atenção dessa secretaria no atendimento da nossa população. Cumprida a finalidade da reunião, cumprida a finalidade dessa primeira etapa da reunião, quero registrar que a segunda parte das questões que perpassam a CEDESI será conduzida agora pelo deputado Betão, mas encerrando então essa comissão, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. A senhora fica aí mais um pouquinho, tá, secretária? Obrigada, viu, André? Obrigada, tchau.